Muito boa tarde, Guardiões! Vamos começar o nosso 26º episódio de Hell's Vengeance, a nossa campanha de performador RPG, em que os performadores de jogadores são os vilões da história, não os mocinhos. Faz bastante tempo que tá pra começar essa campanha, pra terminar essa aventura aqui, não é verdade? A gente tava com vários problemas de agenda, mas finalmente conseguimos nos reunir todos aqui para finalizar essa aventura. Eu sou o Caio, eu sou... Eu sou a agenda, caiu a luz... ...de agenda, de eletricidade... Provavelmente a sorte, cara. É uma maldição, é uma maldição, cara. Maldição. Bem, meu nome é Caio, eu sou o gêmeo dessa campanha aqui, e vamos apresentar os jogadores. Começando aqui, pela na esquerda temos o Gellius, jogado pelo Musgo. Ah, oi? Ah... Eu sou o Gellius, eu sou um guerreiro. E eu lutei na batalha de Devil's Run, na verdade não lutei. Só que ninguém sabia disso, e por isso me chamaram pro grupo. Você afundou na batalha de... Não, nem isso. Acho que ele foi, eu fui, não sei. A gente afundou a armada inteira de Keliak, assim. Aham. Exato. Tipo, menos ele. O barco dele era o único que não tava no meio da batalha. E depois nós temos o Ilion, jogado pelo Peppa. E aí, galera, aqui é o Peppa. Hoje eu vou jogar com o Ilion, que é um feiticeiro. E atendendo inúmeros pedidos, hoje tem buraco. Se você pôr o mal de todos e infelicidade geral da nação, diga ao povo que cavam, né? Exato. Você tem o nome do episódio, já. Beleza. E agora nós temos o Thayl, que joga com o Daly. Estefa, Estefa, Estefa. Estefa. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Estefa, mais uma vez. Então, agora com o meu personagem, é o Thayl, ele é um Forge Priest. Então, ele é um terço combatente, um terço clérigo e um terço ferreiro. E dois quartos careca. Não, 100% careca mesmo. Você é careca porque você correu 10km todo dia, fez 100 flexões, etc. Eu gostaria de pensar que sim. E depois nós temos, finalmente, o Dalek jogado pelo Thayl. Ah, o Dalek, ele é um ladino, mas oficialmente ele era meio um assassino, coisa do tipo, assassino de aluguer e tal. E ele era loucão e à medida que ele foi permanecendo no grupo, o contrato foi sendo firmado e coisa, né? Agora ele tá um pouco mais só. Ele é meio revoltado com a vida e as coisas são todas revoltadas pra ele. E ele gosta de bater nas pessoas ainda, mas tipo, ele é meio vida louca. Ah, esse é o Dalek, daqui a pouco vocês conhecem ele. E por fim... Ele tá vivo ainda? O quê? Tem. A irmã dele. Cara, eu não sei, quanto tempo lá consegue ficar sem respirar? E acho que a gente tem a nossa resposta. E por fim, nós temos o Fawkes, jogado pelo Max. É, pessoal, aqui é o Max. Eu tô jogando com o Valerian Fawkes, um clérigo de Asmodeus. Então, eu tô aqui pra converter o pessoal e absorver vocês dos seus pecados na base da porrada. Bem, fazer uma breve recapitulação do que tá acontecendo aqui nessa aventura. Bem, os personagens, eles são agentes Truni. É uma espécie de organização mais ou menos secreta que trabalha diretamente pra casa Truni. Que são os governantes de Keliaks, né? A casa Truni, a casa da rainha Brugail II. E eles foram enviados pra uma cidade conhecida como Cantaria, que é essa que tem aí no background, vocês estão vendo aí essa imagem. Que é uma cidade extremamente leal à fé de Amedai. E se revoltou contra os Truni e declarou apoio a Gloros Reclamation, que é uma ordem de Paladrino de Amedai, tentando tomar aquele axe e expulsar os Truni. A missão deles era vir até aqui e, digamos assim, trazer a cidade de volta às trevas, digamos assim. A luz de Asmodeus ou a luz negra de Asmodeus, às trevas. Então, eles eram aqui e começaram a investigar a cidade, descobrir quem são os líderes e causar pânico na população. Deixar todo mundo nervoso, revoltado, bravo. Eu gostaria de dizer que a luz de Asmodeus, na verdade, é o fogo do inferno. Seu infiel. O fogo queima, mas também ilumina. Sim. Chama as negras mortais o inferno. E depois de muitos episódios, eles finalmente conseguiram deixar a cidade em pânico. Tão pânico que os clérigos da Gloros Reclamation se abrigaram dentro da fortaleza deles na cidade, que inclusive chama o Abrigo dos Valorosos. Então, eles resolveram entrar aqui e acabar com essa galera aqui dentro. Inicialmente, eles entraram não pelo portão, eles abriram um buraco na parede usando magia. O Falcons aí pediu para o Asmodeus fazer um buraco na vertical para eles entrarem na parede, basicamente. Abriram um buraco, entraram aí dentro, mataram boa parte dos guardas que protegiam a muralha da cidade e tal. Abriram os portões, entraram com um pequeno grupamento de homens fiéis à Casa Truni, fiéis a eles, soldados deles. E começaram a enfrentar as criaturas que tinham aí dentro. A primeira criatura que eles deram de cara era a famosa Fox Laura, né? Que é basicamente uma... Como se chama isso aqui? Esqueci. Kitsune. Um Agatium. Um Agatium. Não é Kitsune, é um Agatium. Um Agatium, que é uma espécie de criatura separada boa, né? E tava tentando dissuadí-los, fazê-los irem embora, começando a ir embora e tal, tentando usar ilusões pra isso. Eles perceberam que era de mentira, né? O Peppa... O que você fez aí, Peppa? Você lembra? O que você fez? Taquei glitter nela. Isso, isso aí. Apareceu a moça. Eles viram que era de mentira e ela fugiu. Logo em sequência, vocês foram começar a investigar o local e entraram, digamos assim, no... No santuário da igreja, naquela parte da igreja onde é realizada as missas e tudo mais. E lá, tinha uma galera, alguns aldeões refugiados e quando eles viram lá, eles estavam sendo protegidos por uma estátua gigante de Omeday, né? Uma estátua de pedra gigantesca de Omeday, protegia essa galera. Eles foram entrar lá dentro, voltou essa mulher a aparecer, a Fox Laura, e tentou fazê-los irem embora de novo, tentou proteger as pessoas, mas como não tava dando muito certo, eles jogaram uma bola de fogo lá dentro, eu acho, uma coisa assim, não foi? O que fizeram com essa galera? Tirando com o arco, tirando com o arco, tirando com o arco lá dentro deles, ela ficou muito brava e foi participando de vocês. E, enquanto vocês enfrentavam ela, surgiu também uma outra criatura, é esse cara aqui, né? O Mindy Liel, ele é um arconte, é outro tipo de criatura, essa tá na ar boa, lá o Fugud, essa, que também tá protegendo as pessoas do forte. Enquanto vocês estavam lá atacando as pessoas, atacando a própria Suni, né, a própria raposa, ele tava lá protegendo as pessoas. A partir do momento que vocês acabaram com as pessoas do local, ele foi embora dizendo que nos veremos novamente. Vocês continuam explorando, continuam explorando, continuam explorando, entraram na cozinha, mataram a galera na cozinha, e fecharam a cozinha toda cheia de sangue, tripas e outros excrementos, mil, espalhados por lá, e continuam explorando, até que vocês abriram uma porta e deram de cara com Victor's Cave. Que é esse Typhling aqui, que é um Warpriest de Omedai, né, um clérigo de batalha, um clérigo guerreiro de Omedai. E ele meio que tá, digamos assim, na frente de uma porta, e atrás da porta tem dois outros Priests de Omedai, junto com ele, meio que protegendo o local. E acabou exatamente nesse momento o jogo, vocês abriram a porta, dando de cara com ele, e vamos voltar para lá. Ah, vocês sabem me dizer qual magia que eu usei para o bagulho, para abrir o muralha? Você usou um scroll, não lembro o que foi. Foi scroll. Foi. Moldar as pedras, qualquer coisa assim. Não lembro qual foi, mas foi um scroll, isso eu lembro, que você ficou um tempo fazendo. Eu não vejo nada, estou cego. Tá vendo aqui? Eu vejo sim. Ah tá. Eu só não tava achando a gente mesmo. Beleza, então, rola a iniciativa. E aí? E aí? And holy shit. Cadê ele? Aqui. E aí? E aí? E aí? Puta que pariu. E agora? O que é esse 4 vermelho em mim? O que é esse 4 vermelho em você? Não, eu não tenho nenhum buff marcado, cara. Alguma colície? Certeza que você virou deus por 4 turnos, mano. Deveria ser, eu convergiu alguma coisa, é difícil, sei lá, mas deve ter passado já, provavelmente. A minha marcação eu sei que é a minha magia de bounty shield. O que que a gente consegue ver lá dentro? Todo mundo consegue ver tudo? Eu acho que eu não tô conseguindo. Olha, por enquanto você tá vendo só o Teras, eu acho, o Dalek, exatamente. Tá aí fora. Então, pra mim, não tem nada acontecendo lá dentro. Não, você... O Teras... Olhou lá e gritou alguma coisa, provavelmente, pra você. O cara gritou de volta, sabe? Ficou, aaaah! Aquela disputa de gente grita mais alto, sabe? Você sabe que é alguma coisa lá dentro. O Airpitch ganhando grito, né? Cara, eu reconheci a voz do Victor? Ah... Não sei se você reconheceu, pra falar a verdade. Talvez você tá vendo ele, Peppa? Tô! Tô todo mundo vendo o som do Caio, não tem parede. Não, é porque... Não tem parede? Ah, eu ganhei a parede! Tem... Não, tem parede, é que você tá vendo a visão do Teras. Ah, eu não sei. Tem? Eu tô vendo tudo! Eu tô vendo tudo. Ó, eu tô vendo isso aqui... Eu acho que não tem essa parede aqui. Tô vendo aqui... Tem sim! Tem? Tem? Tem! Acho que não tem essa parede que tá aqui, ó. É que eu acho que você tá com a visão de muitas pessoas diferentes. Porque que eu vejo, inclusive, pra cá, ó. Pelo ângulo você consegue ver ele, Peppa. Tranquilamente. É, eu ia dizer que o Victor faz até sentido eu ver. Sim. Mas, tipo, aqui não faria, e eu estou vendo por algum motivo aí. Aqui que tem um erro, na verdade. Nesse ponto aqui atrás. Só aqui atrás. Parece que tá certo mesmo. Tá. Então, ok. É que você tá vendo a visão do Teras, eu acho, provavelmente. Ah, eu tenho a visão do Teras. Ah, acho que é isso. Eu tenho a visão do Imprestável, dos dois Imprestáveis, inclusive. Pera, é uma coisa comba com a outra, por exemplo. Eu tenho a visão do Teras, mas o Peppa tem a minha visão, aparentemente. Ou eu tenho a visão do Willian, não sei. Não, não. Todo mundo deve ter dado a visão dele pra todo mundo ver, basicamente, no último jogo. Ok. Alguma coisa assim. Vambora lá. Beleza. Sua vez, Dalek. Teras, o que diabos tá acontecendo aí? Demigos! Ataque! Eu vou entrar. Eu olho pro diabo. Mas que diabos esse cara tá fazendo no outro time? Ele não é pra ficar no nosso time! Olha os chifres! Cara, e ele tá lá... O Dalek de assassino sanguinário pra sua assassina em piadas. É porque tá todo mundo ainda na vibe de Kingmaker ontem. Não precisa falar merda. Ele tá lá, girando essa Glaive. E ele tá lá. E o Medai, dá-me sua força! É uma... É uma Flail, né? É uma Flail, isso, isso. Flail. E, e, e... Eu... Eu fico aqui, Caio. Vai lá, Teras! Bate nele! Beleza! Beleza! Uma vez desse priest aqui, ele levanta o signo sagrado, ele faz uma prece e o Medai, assim, e toca! Não, peraí! Mas é diferente. Ele faz uma prece e o Medai, começa a curtirar palavras em celestial, sabe? Dominus Obispo. Rola Will, aliás, Fortitude, Teras. Hmm, Fortitude. Passa, porque ele vai te deixar cego. Eu não vi. Foda-se, cuidado. Cara, de repente, toda a luz começa a desaparecer, assim, você começa a enxergar só o padre, meio como se a câmera fosse focalizando nele. Trota. Sua visão começa a ficar escurecida, escurecida, aí você dá uma tremida, assim, na cabeça, ahhh, chacoalha, assim, e visão alta normal. Falx, Sua Vez. Ok. Eu ando até aqui, puxo uma varinha, e eu digo, em alto e bom som, ajoelhem-se perante a Lloyd Osmodeus. Prayer. Eu tenho save? Eu nunca lembro eu tenho save, acho que não, né? Tom, beleza. Só Spear Resistance. Essa varinha de prayer tá sendo muito útil, gente. Tá mesmo. Também que a gente roubou de alguém. Depois eu preciso roubar essa pessoa de novo. Vocês começam, assim, de um cheiro de enxofre, sabe? Você percebe os padres ali atrás ficando meio inquietos com isso, mas a fé deles é as model... nossa, minha medalha é bastante forte, eles vão ficar abalados com isso por enquanto. Galhos. Só tem que entrar lá, eu posso dar 40 feats, né? Você pode andar 20 e mais 20, né? Daí você não pode fazer nada. Você consegue chegar com 20 lá. Consegue. Ah, você foi com 20. Eu tô com um ataque? Deu possibilidade? Não, porque ele não agiu ainda, basicamente. Ele não tá preparado pra isso ainda. Bate com toda a força que Osmodeus te deu. Eu acho que esses vermelhos são os turnos de prayer. Pode ser, pode ser. Talvez seja. Talvez seja. Que é, como é a varinha, só tem 4 turnos. Faz sentido. Fazer uma coisa aqui. Você vai adicionar o turno da magia? Não deu certo, por quê? Sim, vou. Prayer. 4 turnos. Sem descrição. Põe, estão todos com prayer. Beleza. E Helios? Você ganha mais um em ataque e mais um em dano, se eu não me engano, não é? Hum. Mais um em várias outras coisas também, mas quando precisar eu avesso. Beleza. Eu tô fat-footed, mas essa fat-footed é ridícula. Então você chega aí, Helios e tenta bater no cara na sua frente. Aaaaah, aquela sua espada. Mas cara, tem uma aura luminosa em volta dele, meio que repetindo todos os golpes. Você não consegue tocar ele. Você fica jogando pra trás. Você fica jogando pra trás. Beleza. Esse cara aqui. Ele toca no Viktor. E faz uma pequena pressa pra Yomedai. Que a mãe dói, e ele dê força. E o cara parece que tipo, fica mais forte e assim, comece a brilhar um pouco mais. Teras. Então, já que tá brilhando, vou brilhar também, vou gastar um In Fervor pra ativar a shield em mim, aí eu vou, passo pra cá, e rebentar esse cara Ué, por que que o imprestável saiu da ordem de iniciativa? Agora que eu percebi Estranho Tô adicionando ele de novo, tá cara? Beleza Aqui Carai, eu dei uma coisa Cara, você dá uma pancada com o seu martelo, cara, mas você pega na armadura dele e a armadura desliza assim pra longe Vez dele Ele fecha os olhos pra você rezar assim, por favor, me dai! Gui em minha mão para que eu extermine seus inimigos! Ele conjura a magia divina Você conhece a magia divina tão bem, Teras! Tão bem assim, vou nem rolar pra saber o que ele fez Ih, eu tenho cleave? Tem, olha só que legal Ele começa batendo no Teras primeiro, que parece mais ou menos amadurado e depois vai no Gelius Então ele bate com a flail dele E agora? Eu vou primeiro 100 Eu não sei quanto vai... Não lembro, mas de você tem quantos inimigos de ataque Quantas suas CA, Teras? 28 Ó, eu acertei, causei... Ai ai! Peraí Que puta Que medo Isso aqui de dano, mais um de fogo Ai ai! Puff! Na sua têmpora assim Cacete? Isso tinha levado mais na metade da minha vida Isso foi um crítico, tá? Ah, tá bom Caralho, 28 do céu, o cara me aceita e eu tinha 30 de dano, que isso! E ele bate em você assim, pfff! Na sua têmpora, você dá uma tonteada E ele continua batendo em direção ao Gelius Ah, ele é o Gelius, eu errei Você levanta seu escudo Gelius, você sente um impacto violento nele Puff! Com umas chamas assim, queimando Mas dá apenas uma chumoscadinha no seu escudo, mas nada acontece Consegue bloquear o golpe dele Consegue o paguinho, né, Linfa, assim Sua vez, Lilion Caio, eu vou aproveitar uma benção que eu recebi agora E eu vou botar um buraco aqui, ó Porque eu tô vendo exatamente o corpo do meio Melhor parte, cara, o Victor tem que fazer teste todo o tempo que ele não vai conseguir sair dele Pelo que a gente não parte nele também Na verdade, não Se ele for... Não, ele ainda fica... É porque, tipo, aqui é pra ter uma parede É, se ele for pra parede ele não... Então... Ok Mas eu não sei, porque ele ainda conta como adjacente a esse aqui, ó Sim Aí vai depender, acho que mais do bom senso do Caio Do que qualquer coisa Vai depender quanto é como cover É, ganha mais quatro no teste que eu tô com reflexo Pode ser Acho que faz muito sentido Que o cover dá mais quatro bandas de reflexo quando você tem alguma coisa assim Uhum Mas eu acho que esses dois não conseguem escapar de cair do buraco Conseguem? Conseguem Eu acho que até conseguem É tipo... Eles vão ter que pular pra fora, eu acho É, esse aqui poderia vir pra cá Esse aqui pode vir pra cá É Já esse aqui eu não sei Bom, fala que você escapa do buraco agora, tipo... É, ele escapa Então eu acho que ele conseguiria Vai conseguir, mas tipo... Vai ficar lá atrás, sabe? Vai ser um pulo meio bem bizarro Beleza Qual é o reflexo? Qual é o DC? É, eu acho que é vinte, peraí Uhum Dezenove Bem, enrolei seis com um Gostaria de dizer que, né De tantos anos nessa indústria vital Eu nunca vi alguém tomar cover contra um buraco Cara, e eles estavam rezando Pedindo pra Iomedai Estarem luzes, protegerem contra os inimigos dele E de repente Puff O chama desaparece Eles valem pra baixo Vai assim por alguns instantes É, fudeu E puff Afundam, sabe? Meio desanimado Vai dar o dano, Peppa Uhum Asmodeus tá chamando Posso dar o mesmo dano nos dois? Pode, pode Ser dita a vida de todo mundo Bom dano Doze Nice E cara, eles caem lá Puff E tomam um belo impacto O Flanchão Ah, cai meio de mau jeito De jeito, assim Dalek Ahn Ah, foda-se Eu vou tomar uma poção de invisibilidade E... Valeu, Zen Por enquanto é isso Então o Dalek Tira um patinho assim Tira a... A... A tampa dele Coloca na boca e... Puff, 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 puff Puff, puff Aí ele... Aaaaah... Tem de começar de Coca-Cola, assim E desaparece Tchuuuuf Tchuuuuf Beleza Eu acho que essa arma... Eu ainda não tô vendo pelo menos o... O Gads ali, o buraco Eu vou mais pra trás aqui Pra conseguir enxergar alguma coisa E ele pede Yomedai Por favor Ajude-nos nesse momento Que estamos no buraco E ele começa A... Estamos no fundo do poço Nos tiram no fundo do poço E ele começa a rezar, rezar, rezar E se materializa, cara Uma espada Feita de pura luz Em cima do Gellius Vejo como isso vai ajudar eles a atirar do buraco Uma, né? A espada vai lá e ataca o buraco Um buraco muito poderoso E surge uma espada aí atrás de você, Gellius Assim que ela aparecer pra mim Agora apareceu E ela te ataca Deixa eu ver É... O bônus é igual meu nível Mais o... Sabedoria, né? Espiritual weapon Isso Deixa eu ver Eu não sei qual é o nível de segar Mais o do Nefixo 5 Mais sabedoria Sabedoria Quanto é que esse cara tem sabedoria? Deve ter uns 18 Vamos ver Tem 18 Então é 9 Mais 9 E a espada Te bate com mais 9, Gellius E passar muito longe, muito longe Tchau, sua vez Ok Bem, as rezas pra humildar estão de boa Os bagulho aqui estão de boa Eu acho que não tem muito mais o que eu vou fazer Então Eu falo pro imprestável ir atrás dos clérigos E ficar pronto pra atrapalhar eles quando eles forem fazer magia de novo Então, ele vem até esse aqui, tá, Caio? Beleza Então Deixa eu ver o que eu posso fazer daqui Posso trocar uma fireball dentro do quarto Não, já usei minha fireball no quarto anterior Caio, eu passo Essa luta tá apertada demais aí dentro desse armário Guelho, sua vez A gente vai atacar ele de novo Manda bala Cara, você vai bater assim Ele pega a arma dele E bloqueia essa espada no ar Assim Ele tá em muito frames assim, sabe Poxa, 25 não acertou ele então 25 Não, não acertou ele aí Deixa eu ver, 25 não tenho certeza Não, acertou 25 acertou Mais dois? Não, é que É que tem o prayer Tem o 24 ali embaixo Então, cara Primeiro golpe ele bloqueou Com a espada dele Mas o segundo Você, tipo Abriu uma brecha com o primeiro golpe E bateu nele com tudo Uma coisa que você Ai, é que você tá vendo Você não corta na barriga dele assim, sabe Mas, tipo Parece que a espada não afunda tanto quanto deveria Porém Você vê lá embaixo Um padre Gritando de dor Aaaaaah Filho da puta Poxa, mas assim Eu tô tirando 18 E eu não tô acertando ele Acertou Acertou Porque eu tenho prayer Mas... É de sua fé É Que é o seu segundo ataque É o seu segundo ataque Tem uma penalidade de 5 Você tem que tirar um 12 Pra acertar ele É um 13 pra acertar ele Sem power attack Olha isso Com power attack Tem power attack É uns 10 Beleza Ah, já fez o clérigo na verdade, né? Beleza Esse clérigo aqui Ele levanta o cima sagrado dele Pra cima assim Por favor, Medai Ajude-me E... Channel Energy É capaz de eu curar 1 Acho que eu não curo Teras Porquanto ele tá atrás da parede Hum... Não, acho que no máximo Você curo o Galeus Sim Você curou o Imprestável Ah, eu posso... Eu posso regular 2 quadrados, tá? Eu tenho Selective Bem Eu ignoro o Galeus Imprestável Eu tô vendo ele? Não Beleza Então eu curo... Eu ignoro o Galeus E curo 8 O Imprestável tá com aquela cara de spy de Team 432 sendo curado pelo médico do outro time Beleza O Imprestável vai fazer alguma coisa? Você tá esperando só, né? Tá guardando a ação É... É... Não, na verdade ele tá... Ele tá agindo junto comigo Então ele só moveu pra ir Não tem como ele preparar a ação Ah, tá, tá Verdade, verdade Esqueci Sua vez, Teras Mas, meu Deus Vai destruir vocês Eu vou gastar mais um favor Porque ele é Bull Strength Oh O negócio que tá precisando Isso vai E aí, eu bato Bom, se mudar alguma coisa, depois eu falo Ah, Dalek Oi? Você não tem uns... Cacete, tá? Um plástico de foguinho aí, não? Estou falando... Esqueci o nome do negócio Cara Ele abaixa a cabeça, assim Por algum... Muito pouco Você tá falando do chifre dele Você abaixa na parede, assim Pfff Faz aquele bombo na parede, cara Teria doído pra caralho Esse golpe Mas eu vou fazer outra coisa A parede não é seu inimigo Tá me atrapalhando também Beleza Ele dá um passo a gente pra cá Pra tentar Pegar a cor do buraco Ai, meu Deus do céu Ah Tem alguma coisa que eu fiz de magia ainda? Deixa eu ver É que essa magia aqui Deixa eu usar Eu não vou conseguir usar magia Eu não sei Ah, eu vou Mas eu vou jogar a magia na defensiva aqui Essa não é Não é Com as bagacinhas dele lá Passei Cara, ele fecha os olhos, assim Perdoe, meu medai Perdoe-me, padres Mas situações desesperadas Exigem medidas desesperadas E ele começa a exalar uma escuridão mágica Em volta dele, assim Primeira fonte É pra vocês terem visão no escuro De alguma coisa que a gente fez No começo da invasão, tá? Lá fora É verdade Nossa, é verdade É verdade Só usamos uma coisa assim Nossa, é verdade A gente usou pra fazer o ataque Não é que você não sabia Você só não lembrava, Caio Faz tempo Não, ele não sabia disso Eu também não lembrava Ele não sabia E, cara, vai ficar tudo escuro É verdade E tem cinco postos dessa aqui Mas, a história de vocês que me tem que chegar no escuro A hora que a gente pula no buraco e começa a bater no espadre Cara, agradeça o café Eu não teria lembrado disso O café é tão escuro quanto essa Magia de Darkness Eu vou dar um passo pra frente pra voltar a ver o Victor Sabe a arma na mão dele? Quero besuntar Ah, só uma coisa antes, Caio Só uma coisa antes Qual é que eu desci do buraco mesmo? É, 19 Eu passei, eu passei Mas, beleza Então, você tá jogando Grease na arma dele, né? É Besunta na mão de Asmodeu Qual é que eu desci? É, 18 Reflexos Eu passei Esquiva assim na arma Pronto, agora ele tá usando uma sabonete flail Alex, sua vez Eu vou continuar fazendo o que eu tava tentando de fazer Eu vim pra cá Quietinho Eu tô vendo ele segurando a arma dele Vou tentar fazer um corte na mão dele pra ele dropar a arma Vou tentar dar um desarm Você vai tomar até a oportunidade Eu tô invisível Ah, você tá invisível, é verdade Esqueci Beleza Então, ele tá flatfooted E eu uso minha destreza por causa do FF Ah, tá, tá, flatfooted, tá Beleza, manda bala Espero que o CMD dele seja mais fraco que o... que esse A Tem mais dois no final Isso é o que? É um... desarm? Cara, aí você pega a sua adaga assim Faz um corte na mão dele assim E ele meio que gritando pra bater no Teras E puf Você faz um corte no braço dele e cai no chão Eu tô vendo... muito velho Agora ele tá vendo Maldição Maldito Typhlin Isso aqui é infernal Ah, já se olhou no espelho, chuchudo Vez do clérigo Por que tá acontecendo? Não tô vendo nada O que tá acontecendo? E... Ele basicamente dá um cast em Channel Energy também Depende desse com essa Daylight Eu acho Eles até tem Daylight preparado, mas... Ah, Caio, pera... Eu acho que eu tenho que fazer um teste de reflexo É, tem É verdade É, eu tô lá embaixo Valeu Eu queria muito ter descido, cara Você tem mais um do... Mas é 19, eu acho Mas é 19, eu acho Mas eu queria cair, cara Beleza, dá o dano Você só queria cair com mais graça, né? Dá o dano aí nele, Peppa Você desce aí no espelho, Feb AAAAAAAA Pelo menos o dano foi menor Tem que curar 7 Cura? Aliás, não cura nada Fica onde você tá Porque eu detirei a Energy do lado ali Beleza Ele tá seco também Ele não consegue me tirar Você cai de cara no chão De repente Você sente um calorzinho assim Tudo planejado, cara Beleza Doeu, mas foi bom Estamos a zero dia sem acidente Imprestável Falx O imprestável continua preparando ação Pra dar Disrupting em magia aqui, tá? Beleza Eu dou aquela olhada assim pra dentro E eu dou um face palm Cara, eu não consigo ver a vida do Teras Ele tá muito machucado? Metade É, mais da metade Olha Tem o braço bem pendurado aí, sabe? Até tá sangrando Que der uma queda na cabeça Alguém chuta a arma dele Cara, eu vou De... O foda que eu só tenho um Curilite aqui Preparado Ah, segura as pontas aí Se eu tomar mais Dano, eu te cujo E é justamente isso que eu vou fazer, cara Eu vou preparar uma ação pra curar o Teras Beleza Galilus Tem um cara na sua frente e uma arma e uma arma no chão Bom, vou tentar mais uma vez Batendo o cara Sander na arma Sander na arma Joga a arma no buraco Não, ele vai descer Ah, só descer Não, não Vou batendo, cara A gente só tá te zoando Dá Sander na cabeça dele Caramba Ou não Beleza Não Você tenta bater no cara assim Como assim? Você tá me enxergando? Você é humano Você não deveria ver as sombras? Ele que tá Ele que tá errando Eu acho que ele não tá Ele não falou isso não Tudo bem Tudo bem Faz justo Beleza Deixa eu pegar mais magia pra eu usar aqui Deixa eu ver Bless Que medaios, abençoe meus filhos Tudo que eu posso fazer aqui no buraco Teras Ah, bicho maldito de medai Caralho Alguém destrói a arma dele Oh, já chuta lá longe A gente tá acertando ele Ah, você não precisa rolar Beleza Ele então Se abaixa e pega a arma Nisso ele já nota a oportunidade Pode bater nele Teras E Gelius Pariu, cara Bem O Gelius acerta Dá uma puta Dá uma espadada Nas costelas dele E vamos descobrir se o Teras Também acerta Ah, então Pode jogar rolar de novo Teras Ai, meu fumble Ai, meu fumble Aê Pô, isso tá legal Se você confirmar Se você quiser Critico a mistake É pegar o martelo Bater na própria cara É, tipo É, eu desacordo Tipo Dois pancadas Uma dele E o menino É Face hammer Cara, com o seu critico Eu acho que você se explode Se explode Fácil Fácil Beleza Mas você conseguiu Sertar as costelas dele Gelius Tipo Parte do corte Você vê Enfiar na espada Mas ela não vai tão fundo Como você deveria ir Você até que enfiar Mas não vai Mas o clérigo aqui na frente Ah Dá um gosto Um pouco de sangue Clérigo na sua frente De Alec E Leon Ah, eu recuperei minha arma Né Isso é uma ação Pegar a arma É uma ação de Nossa, é verdade Movimento Tá, então Caralho Eu tive uma ideia Ele não Ah, o Victor Ele conseguiu pegar a arma dele? Não conseguiu Ninguém fez nada Com a arma Ele pegou de volta Não, mas não tá com o Rhys? Não Não, ele passou nos face Ele passou no... Ele tem que espalhar no primeiro Ele espalhar no primeiro A arma cai E tá abesuntada Aí toda vez que ele Pegar ou usar Ela cai Ela tá no chão Porque dar um trip Basicamente Ah tá Eu achei que ela tava com o Rhys Tipo que ele tinha passado Mas tava com o Rhys Alguma coisa Beleza Ele dá um cleave Ah, primeira coisa Ele desfaz isso Quando ele dá o Magic Porque ele vê que não tá adiantando Fico muito chateado Porque foi a única magia De que ele tinha De Typhre do dia E ele dá um cleave Começando batendo o Teras Indo pro Galilus Mas você Bate na sua armadura Teras Você bloqueia o golpe dele Nada acontece Chega dessa brincadeira Na verdade Bate na armadura E ele cura Porque eu tava preparado pra isso Ah, é verdade Pode curar Cadê meus spells Então Toma um Curilite Cura 7 Nossa, esse Curilite Tá muito errado Cura 9 Tá faltando É, tá faltando Mais 10 Beleza Sua vez, Ilion Cai uma dúvida Que eu nunca usei Meta Magic Eu perco o turno todo Pra usar Ou se eu usasse Eu teria que usar Só no próximo É só uma ação padrão É só uma ação Não fala Uma ação Full round action Sai agora Só que você perde ação inteira É Sai agora Só que você perde ação inteira Você não pode se mover Então não tem problema É que eu não queria me mover não Vou dar uma super besuntada Então na arma dele O Heistled Grease, cara Carro que eu desci agora É, eu acho que é mais 2, não é? Ah, caiu Acho que você tinha que rolar o reflexo dele também Mas eu escolhe dependendo do slot que você vai gastar Ah, eu escolho? É, você vê qual data você vai usar É, você pode usar um slot nível 9 Pra fazer um Grease mais 8 Não, então vai ser um Grease mais 4 Que eu vou usar um slot 3 aqui Eu tenho bastante magia de nível 3 Não, mais 2 Eu passei no Refresh De 1 pra 3 Ah, tá Eu passei no Reflexos Não, não é esse aqui Eu digo no buraco Aham Esse tem que rolar ainda Qual que eu vou descer, Peppa? É mais 2 É 21 20 20 Era 18, né? 20 É, 18 Agora eu rolei 3 no dado A arma dele foi besuntada Só do sabonete A arma dele totaliza Se cheia de graxa Cai agora Ou você pode atacar com ela? Você pode atacar com ela, né? Não, cai agora Se você tentar pegar Você tem que fazer reflexos Se você atacar Se você conseguir pegar ela E atacar Você tem que fazer reflexos também Diz aqui, ó E a arma Cai no chão Beleza Dá, Alec Sua vez Os pistas tão te vendo agora Que eu acabei com a escuridão Mas você tá aí Ah Como vocês tão aí em cima? Tá tudo bem Tá tudo sob controle Então eu vou ficar brincando Com os caras aqui embaixo Então Eu começo a bater neles Bate no que tá gritando Mas ele já tá gritando Esse aí Tá Segrando, gritando Tudo a mesma coisa Ok, eu vou bater no que tá Segrando, gritando Toda a mesma coisa É... Vou atacar nele Não dá bala Bem Minha CA é 17 Foi os dois Então Não foi sneak, né? Ele tá te vendo Ele tá me vendo Ah, é Acabou Acabou Mas é É bom Que eu tenho mais tempo Pra ficar brincando com eles E você pega as suas adagas E Viu Assim no pescoço E ele Droga Eu me dai Eu me abandone Vez desse aqui Ele não divide com o Victor Ah, eu acho que vai só de um lado Ou não Não, mas dos dois Não, divide os dois Não lembro como funciona Show de order Acho que você só puxa Eu acho que só puxa, não é? Só puxa, tá Ah, só puxa? Scam is one way apenas Eu achei que era Both ways Ele fala Não se preocupe Eu irei te proteger Eu me dai Me dai suas forças Ele começa a Converter uma magia aqui Pra tentar usar Cury De nível 3 nele Eu acho É Cury de nível 3 nele Ah, nisso O pessoal pode atacar Se você quiser O Imprespável erra Ah, ataca de novo Você vai dar um fumble Não, deu um fumble Mas Vamos ver se consigo Não é defensivo Especialmente ou não Pra conseguir Como fala Consegui escapar do Dalek Tenho mais 9 De concentração Vamos ver A atividade é bem alta Pra falar a verdade Você passou, eu acho Acho que é 15 Mais 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 6 Passei, passei Ah Isso é contra o que, meu? É É 15 mais o dobro do final da magia Seria Seria 21 Então ele toca O colega dele ali E revir uma luz E curar 15 Na verdade Mesmo que eu tivesse acertado Que seria 4 de dano Ele teria conseguido Fazer magia Eu tricola duas vezes Rolaria um pra você E um pra um dado São dois contratos diferentes Pode ser que Aí eu rolasse mal no outro Mas beleza Eu toquei o padre E tentei curá-lo Com tudo que eu tinha O emprestável Falx O emprestável ataca de novo Uhum Acertou Beleza Um de dano E rola Fortitude, né? Fortitude pro poison Pode ser? Não passei 13 Foi de 2 de destreza então, né? Exato 2 de destreza? Certo Então o padre está com Menos 2 de destreza Envenenado Isso deve ajudar O Dalek um pouquinho Reduz um pouco O SEA dele Falx Eu Puxo uma varinha De curilite E curilite de novo No Teras Teras Sendo cutucado por trás O cutucão da cura Dois de vida Você cura dois Varinha de merda Curou-me aí em cravato Eu posso empurrar o Victor no buraco? É que aqui tem uma parede Nessa posição aqui Você teria que fazer um repositor É mais fácil você realmente Sentar a porrada nele Mas o Rush Você não pode escolher O lado que você lhe empurra? Pode, mas tem que ser um lado Ele estaria que estar aqui Basicamente Até estaria, talvez Se tivesse aqui Entendi Não tem como ele dar aqui E empurrar pra cá, sabe? Não faz sentido Que coisa, sei lá Joga na parede pra ver Esse aqui Esse cara É 22 e não pega ele Ele bate na maldura dele Sai desvalando 23 Ele ainda não pega Vez Sprish aqui Agora que ele tem duas pessoas aqui Ele vai tentar mudar a estratégia dele Ele olha pro buraco Olha pro Peppa Olha pro buraco Olha pro Peppa Eu acho que é sete Eu não vou atacar você Não se preocupe Levanta Ele levanta Sim, sagrado Me dá Me dá Por favor Proteja-me contra esse buraco E conjura uma agenda defensiva Passei Eu acho Passei Conta seu cast level Peppa Hummm Eu acho que tem Eu acho que é sete Porque tem mais um Por causa do buraco Certo Eu vou bater Esse cara Até matar ele Aí vai ter a igreja inteira Destruída Em volta Aê Acertou Acertou Os dois danos Do JBLAST Estão ativados Ou não? JBLAST não Ah Não Audição Vez dele Ah Peraí Isso daí Não entrou Outro bagulho Não? O Prayer Já tá contado Não 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 O Prayer O Shud'Other O Shud'Other O Verdade Muito obrigado Você matou o clérigo Alguém tá matando Eu tenho uma convida razoávelmente grande Até Mas Você bate nele Cai em vida dele Mas Não bate tanto quanto você tá acostumado Não bate tanto quanto você tá acostumado Você não amassa tanto quanto você tá esperando Vez dele Vez dele Ele levanta A flail dele Faz uma pequena prece Pra A flail dele tá no chão É verdade Obrigado Ele levanta o meu Wake Que saiu Beleza Então ele dá um chute na saia lá pra baixo Obrigado Com a maçã de movimento E grita Tire a meleca Nossa porcaria Lindo pra mim O que ele fez isso? Isso é uma saia de movimento que causa ataque na verdade Quero dar um crítico agora Isso é muito lindo Isso é muito lindo Isso é muito lindo Faltou 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 do Musgo É Pode bater Musgo Isso é tão engraçado Tipo Ia chutando Aquele é pra pancada Tipo Caralho Oh Cristo Aqui foi o segundo Mas acertou também Então cara Ele tira a perninha da frente Assim pra chutar Flail E nisso Vocês batem no cara Bate na perna Bate no braço dele E tal Vai Você pode matar o clérigo agora E o clérigo ali embaixo Desvaia Desvaia de dor na perna E ele olha assim lá pra trás Começa a congelar uma magia Que me dai Por favor Me ajude E com o congelar defensivo Ele não tem muito concentração É capaz de eu errar Dependendo da posição Ele não olhou pra lá não Se for quiser É que tem uma parede na frente Oi O que foi Tem uma parede aqui Dependendo de onde ele olhou Ele não viu Acho que ele tá vendo Tá pra ver de boa Ó Dá pra ver ele aqui de boa Ah de boa Ah tá Um Elyon Não Um Elyon não consegue ver E ele começa a congelar Na defensiva assim Vamos ver quanto eu tenho De concentration Não é lá essas coisas Ah passou com 18 Elyon Você começa a ouvir Ele pronunciar Palavras em celestial Pedindo auxílio de Omedai E de repente Você não ouve mais nada Silence Sou surdo Silence Ah Talvez você ache que precisa surdo Eu preferia bater né Mas Não sou o arco triste Não Ah não só você Todo mundo e volta Não ouve mais nada Tá um silêncio Sepucral aí Que bom que eu já castei Minhas magia né Varinha é por comando verbal Não é um É um jeito específico lá Mas você não precisa Você não precisa fazer nada De específico É só apontar Só putucar né É só apontar e ser feliz Então tudo nessa área Está silencioso Elyon Elyon Sua vez Então eu basicamente Eu basicamente Não consigo Mais Usar magia né Magia Se tiver companhia de verbal Se tiver alguma coisa Que só somática Uhum Eu acho que vou dar de ombros Mesmo Beleza De novo Pode falar Pode falar Eu vou encostar na parede Aqui Tirar uma daga E começar a limpar Minha azul Fazer pequenos buraquinhos No chão Com a daga Virou o turno Deixa eu Colocar O negócio De certo Aqui Espera aí Oh rapaz Eu fiz tudo isso Estou à toa Beleza Virou o turno Peppa Alguma coisa se materializa Ah é Você não sabe Eu não sei Obviamente não Então Tá bom Você não está Prontando a atenção Você está surdo Shit É Você não sabe Então Sai de boa Cara Você está educando De boa Nada acontece Dalek Sua vez Esse é o último turno Do prayer né Acho que é Ele acaba Contigo Eu estou lá Xingando Gritando Maldiçoando Cuspindo No cara E tipo Nada sai Só cuspe E bato nele No que está Inteirão É Não sei Esse cara é Precimificado Não O outro está Desmaiado Não Isso que você está Vendo é a vida Do Ah O imprestável O cara está Praticamente Full Aqui Ah Um pouquinho De dano Um pouquinho Só Ah Ok Eu vou Atender Porque O outro Tá morto Vamos colocar O imprestável Aqui Fica mais fácil Acho que Talvez o primeiro Acertou o primeiro Nove de dano Isso é Caramba Dá uma dagada No peito Ele tenta Atacar Com a outra Mas a outra Ele esquiva Assim Está saqueando Prist Beleza Nove de dano Parece que causou Muito dano nele Ou está de boa Ah Foi Mais ou menos Um quinto Da vida dele Mais ou menos Não foi um dano Tão ruim Beleza Vez dele Rola fortitude Ah Eu tô envenenado Né Peraí Fortitude Fortitude Passei Beleza Ah Channel Energy Quem que ele ignora O Galius E o Teras Se bem que Deixa eu ver Pensando bem Pensando bem Ele não consegue curar Ninguém aí fora A única pessoa Que ele vai conseguir curar Eu acho que é o Cara que tá morto Sim E o cara volta a vida Abre os olhos Ah Cansei de brincar Com esses putos E ele cura ele mesmo E o outro cara Pra você perceber Quase tudo que você causou Ele recuperou Rufael Quase tudo que você causou Nele Beleza O outro cara Abre os olhos Falx Não O imprestável Ataca Ele erra Consegue defletir O golpe dele E eu cutuco O Teras De novo Teras Você nem tá ouvindo nada Mas alguma coisa Tá te cutucando por trás Cara Uma coisa silenciosa Não sabe o que é Aquela dedada No meio das costelas Sabe Ainda bem que tem armadura Você cura Três Três Gellius Sua vez Você tá surdo Mas quando dá Você tá vivo Uma dúvida Quando o cara caiu O shieldroid acabou também Ou ele continua Acho que continua Deixa eu ver Até ele morrer Continua Vai quase Vai lá que eu já descubro Eu tô aqui com as magias abertas Eu vou fazer Fazer E cara Ele vai esquivando do golpe Dando sangue Vocês aí em cima Tudo que ele pode Vez o cara Que tava no chão Caído Esse cara Foi que tá disparando um buraco Então não tem mais spell Daí eu vou tentar me curar Converter uma magia Pra me curar Vamos só Descer o passo No meu Concentration Não Acabei de pegar a magia Nível 3 Tchuuu De 6 na mão dele Realmente não acaba o efeito Nem que o cara esteja no chão Isso é perigoso Uhum Cara Sua vez Ele pode dar de spell Uma ação linda Tem um bezinho na frente Só de falar Não se ele estiver inconsciente Acabou o prayer? Acabou o prayer Acabou Ah, shit Eu tento que ele tá Alguma coisa Mas nada sai Mas ainda sai Cara Ouviram suas preces Mesmo você não conseguindo falar Foi um belo dano O cara tá bem machucado E eu acho que você matou o priest Não, eu tô com Eu tô em menos 10 Não morri ainda Mas tipo Menos 10 é muita coisa Já acabei de acordar assim O que aconteceu? Sentei uma dor no peito Assim Desmai Eu tô torcendo Eu tô começando pro cara Dar um teno energy de novo E o cara voltar de novo Eu fico imaginando o Dalek assim Tipo O cara volta Ele Eu fico brincar cair Tipo o Dalek Why? O que? Foi lag Ele olha Foi lag Ele olha pra sua espada Geddes E ele fala Sua espada A gente não escuta Sua espada O bugger foi mexendo assim E cara E ele vai tentar dar um desarme em você Gellius Com as mãos? Com as mãos Isso vai gerar o ataque de oportunidade Pode bater Eu posso bater? Pode Pode Eu também né Eu acho que ele só gera no alvo Se eu não me engano Nossa cara Caralho Entrega a espada pra ele Caralho 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 Exato Caralho Deixa eu pular a carta Caralho 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 Se fosse o ataque Cara Você tinha botado ele Caralho Mas você só errou E ele tem que te dar um desarme Caralho Deixa eu ver quanto eu tenho de bônus Como precisa do CNB De defesa Musgo Quanto que é? Tem menos 4 Caralho 2,2 Por tá fazendo o que? Desarmado Por ele estar desarmando o desarmado Tá Então cara Eu não consegui Eu rolei mal até Mas eu achei boa até de conseguir Mas eu não consegui Eu até que pegar a sua arma de você Assim mas eu não consegui Ah Não foi Sua vez Ele um É Tem como eu notar esse cara do lado Ou eu não tô sabendo de nada Caralho Não tô sabendo de nada Não tá em silêncio aí Rola o Perception Vamos ver se você percebe alguma coisa Se eu falar bem Com aquele canto de oi Eu acho que eu não tenho nenhum Perception Eu não tô nem achando Perception Ah achei Ah não cara Você tá de boa E Não é nem que ele tá tentando ser Tentando ser stealth Apenas você tá É É que não dá mesmo Cara Cara Você não ouve nada Mas provavelmente você sente E cara Você sente Uma Javerin De fogo Nas suas costas Caralho Caralho Ai você vira pra trás Afinal de contas Não pode ter sido Não pode ter sido Uma ladona espinha Qualquer E você vê Essa criatura Com a mão dele Assim meio que formando Outra gigante de fogo Pra tacar no passanturno Bita pro socorro Oh wait Da leque Sua vez Já que o cara caiu Levantou Caiu Eu vou continuar batendo Quem? Eu ia fazer Outras coisas Se o cara Continuasse de pé Mas Eu vou continuar brincando Eu não faço ideia O que tá acontecendo lá atrás Então A última Resposta que eu tive Foi que tá Tranquilo Você não tem Banus de mais um De nada aí Deia nem nada Atualmente não Só o segundo ataque Deve ter pego Mas pegou Dez de dano Ai Filma Espaca Com a daga Na boca Droga Ele gasta Sangue Assim É a vez De um dos pedres É esse aqui Eu vou dar Um channel energy Acho que tá Acabando Deu ter mais um só E eu curo Oito em mim Ah O cara tá Vivo Tá morto E o cara Aqui ainda está consciente Mas tá com Menos dois só Não tá tão perigado De morrer ainda Provavelmente o próximo golpe No Victor Ele morre Só vê aí Só os Ok O emprestado Vai bater Marabala Ele era Não acertou Eu percebi Ele sendo atacado Sim ou não Você devia perceber Alguma coisa Assim Ele mexeu rápido Você deve ter conseguido Ver a sombra Lá da luz Mexendo Sabe Você sente um espingo De sangue Nas suas costas Eu senti o calor Cara Eu senti o calor Eu venho pra cá Vejo Falo pra mim mesmo Que deu merda Cara Será que a gente ainda Escuta Nossa voz interior Numa zona de silence Eu só ouvi isso Cara Esse é o tipo De coisa Que o Valerian Pensaria E eu vou dar Um reposition No Elyon Aqui pra dentro Beleza Beleza Elyon Alguém te pega Nas costas E te coloca Lá dentro Você deixa Deixo É o que eu queria fazer Então beleza Ele te pega E te enfia Sabe Coisa meio Se eu ainda Tivesse mais uma ação O próximo seria Um pontapé De Bull Rush Pra Olha só que legal Agora o cara Não pode mais Dar Mais dar Dispel Na Grease Galio Sua vez Ah tá Tá De novo Ah 25 24 Pega 24 Acho que não Pega Não 24 Não Pega Peraí Não tenho Mais Acabou 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 Cara Esse é baixo Ele pergunta muito pouco Se não acerta Ele tá sob o efeito De Shield of Other Ainda Acho que Shield of Other Dura quanto tempo Mesmo Dura Dura horas Dura horas Shield of Other não Shield of Other não Shield of Other sim Shield of Faith Você quer saber né Não Não Shield of Other Não Ele tá Shield of Faith Tá Mas eu acho que Isso é Minutes Se eu não me engano No Shield of Faith Minutes tá De boa Não Mas é que O Shield of Também dava Bônus de Dodge Mas você tá Shield of Faith Então você bateu Você bateu nele Mas Bloqueia o seu golpe Com a energia Elemental Beleza Esse cara aqui Tá com Menos dois de vida Mais estabilizado Ele apenas Fica pensando Onde ele se meteu Pera Sua vez Vamos tentar derrubar O clérigo Batendo No outro cara É Mas essa vez Falei mal Ele esquiva Pula pro lado Victor Novamente Novamente Eu vou tentar Desarmar O musgo Mas antes Eu acho que Eu consigo fazer Alguma coisa Pra me ajudar Nessa brincadeira Beleza Ele pensa Assim Concentra E ganhou Mais um de bônus Em ataque De pensar No combate Basicamente Rapaz Quer saber O que é isso aí Também quero É Warmind É uma Domínio De Warpreet Eu não sei como Que chama Blessing Blessing Isso Exatamente E Blessing É uma Star de Action Ou não Essa não é Não sei Não Não é Cada turno Ele pode escolher Basicamente Ele já Ele já Jogou Já Já Beleza Cadê 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 Bem Eu tô tentando tirar Sua espada De novo Da sua mão Eu tinha Essa blessing Com o Garovim Pode dar Ataque Oportunidade E daí Quando você vai rolar Eu nem faço nada Eu só morro Mesmo Mas tá difícil Tá difícil Vamos lá Seu CMD Quanto que é CMD 22 Beleza Dessa vez eu passei Cara E ele Dá uma pancada Nas sua arma Joga a sua arma No chão Assim Puff E com uma ação De movimento Eu pego a arma dele Eu tô gerando A quantidade de seu Teras Pode bater Se eu também Geras Quer dar um soco Pode bater Um soco Um soco Mas como que eu faço isso É Ele Cara Ele esquiva Do seu golpe Rola um golpe Ataque normal Vai lá no seu Ficha Tem lá O ataque normal Você dá uma crítica Do soco Dá um cara Do soco Aí a gente muda O que é Destramonji Oi É melee É melee Não Não Ele tá com a sua espada Na mão agora Ele tá gritando Alguma coisa pra vocês Assim sabe Vocês não sabem o que é Ele tá falando Tipo assim como a medai Perdeu sua arma Em combate Eu também Recuperei uma arma Tava dando um discurso Foi bonito pra vocês Cara Foi você que deu Eu vou gritar Perdeu Foi você que deu O silence Você sabe que a gente Não pode escutar E ele não me escuta Dizendo isso Ele coloca na mão No ouvido assim No ouvido assim O que Sabe Me fofacando Ah super Ilion de play Você já falou Eu falei Eu falei E me movi Ah você se moveu Beleza Acabou Aliás Eu vou Eu vou Vou cutucar o Teras Eu vou tentar fazer Mínica pra ele Que o bicho tá lá fora Rola a inteligência Teras Pode ser sabedoria Você percebeu Que ele tá dicando Que tem alguma coisa Perigosa lá fora Basicamente Ok Eu acho que você não percebeu Mas tem que ter alguma coisa Lá você percebeu Ok Vez do anjo Ele dá um passo pra frente Entra na área do silêncio E joga um Javily em você Fawkes Pelo menos eu não tenho que ouvir Quanto você é? 21 Hum Você se tornou tango In your gear Until you stand In your gear Until you stand In your actions For yourself Cara Não apareceu no stream Isso É porque tá no escuro É porque tá no escuro É o tie it up É o tie it up Eu puxei um pouquinho Passivo aqui pra ouvir Se você colocar aqui Eu acho que aparece na stream Acho que se você segurar a carta Ela revela um pouco melhor Ah isso aqui também Parece na stream Também Se eu for fazer Se eu for fazer O negócio de mostrar Isso Ctrl Z Aê Então cara Ele pega a lança Vai atirar em você Mas vamos fazer isso Cara De alguma forma Mas não sabe como A armadura dele Fica meio desengonçada E tal Ele joga a lança Mas ele pede É tipo O capacete vira Pessoal da stream Esse jogo E o Rebels O Caio usa O deck de erro crítico Que é esse daí Que vocês estão vendo É Se alguém rolar um no dado Tem uma chance Dá muito a mão errada Cara O músico quase se matou Uma vez Rolando isso Algumas Dá Que sua vez O cara levantou Ele voltou à vida Não Continuando desmaiado Ah tá É que você tirou o xizinho dele É É que ele tá desmaiado Só não tá morto Tá Eu vou continuar batendo No cara que Que tá aqui Porque eu não sei Que tá acontecendo lá atrás Eu tô divertindo Batendo as pessoas Elas voltam ainda pra cima É o paraíso né Pode estar batendo Em suas áreas e áreas Às vezes Tá Tá bem legal Eu vou continuar batendo nele E eu quero cortar ele bastante Manda bala Então não morde também não? Não se esqueça de morder É que mordida tem em turno Eu não posso usar isso Muitas vezes por dia Eu tô guardando Ah ok Eu não sabia que essa mordida Era controlada Pagadinha Pode atacar Vamos lá Essa vez foi todos os golpes Dessa vez Foi bom Agora Generalmente não faz Agora finalmente Começou a causar dano E eventualmente nele Generalmente não faz A gente vai ter que ir Sentir as atacas do pt Ele vai Droga Vez dele Tem alguma magia útil Que eu não usei ainda Deixa eu pensar aqui Você tá numa hora de silêncio É verdade É verdade Então eu só tinha que ir ao energy É o que me sobrou E eu cura o coleguinha Só pra lembrar vocês Do briefing que eu dei no começo Antes da gente invadir o local Vem aquela voz de vocês do além Aquele recap do episódio passado Aparecendo Lembrem-se Nós estamos indo contra clérigos Se vocês desarmarem O símbolo sagrado deles Eles não podem fazer magia Mas se eu desarmar o símbolo sagrado deles Eles vão parar de se curar Eles vão cair rápido Não, não Só tô dizendo que isso aparece Na mente de vocês Ah, tá Eu certamente não vou fazer isso E ele Vem a mão pra cima E a gente Jura isso Fawkes Sua vez O cara voltou a vida Inclusive Voltou o Prist Ah, é O Prist foi a vida Imprestável baixo Manda bala Se vocês quiserem que Dalla Que faça alguma coisa Manda uma cartinha lá pra Bóstola Manda uma carta E eu tenho que falar Fortitude, né O pior é que eu não posso Matar o anjo Porque agora eu vim Ter pegou a espada Do Galeos Beleza Ih, cara Eu não passei Não sei Eu passei no Cêbo de Fortitude, tá Mas eu tomei o dano Beleza Ele luta Anda contra o Imprestável Dalla Que é a morte por 100 agulhadas É bem isso mesmo Ok Beleza Eu Vou puxar uma outra varinha E Uma move action E Essa eu encosto em E Eu me dou Shield of Faith Beleza Galeos Sua vez Sua arma está na mão dele Vou tentar Viver com ele Rolou o seu CMD Rolou, está aqui a oportunidade Rolou, está aqui a oportunidade Rolou, está aqui a oportunidade O Sarm é mais um, né Pode ser que tem Talvez ser passado Eu te errei Porque 21 não te pega nem fudendo CMD 21 me pegava Só que está desarmado Ah, então Menos 4 Menos 4 Ó, o meu CMD é 22 Padrão Provavelmente você errou Então você tentou desarmar uma dele É que eu te patei no caminho E ninguém se acerta Então a gente continua como tal Bem Vez Deste clérigo aqui Parece que as crianças brincando Sabe, tipo Tá um com o negócio assim Na mão Tentando roubar Aí o outro lá e pega E o outro Tentando pegar de volta Não consegue E você é a mãe Usando a Havaiana de palco Beleza Esse cara aqui Deixa eu ver o que ele faz Ele vai dar Tino Energy também Porque Do outro acabou Inclusive Então Agora ele está mais vivo Do que nunca Nunca não, né Ele está mais vivo Do que estava antes Terra, sua vez Vamos lá Tem que derrubar esse cara Senão vai ficar difícil Aqui Ele está fazendo falta Cara, só para avisar Você passou o Elyon Para o turno seguinte E eu errei Oi? O que foi? Desculpa Você pulou ele? Não, não Não é que eu pulou ele Ele é o primeiro do próximo turno Ah, tá Entendi 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 Beleza Cara Ele esquiva Sua matelada Vez dele Cara, vocês estão pior Do que o Vaynerd Nessa época Oi Tá triste A mínima Para eu tirar Uma flecha nele Zero Se você bater no melee Ele tem até a oportunidade Logo de cara Para ele Se não passa para trás Já não tem mais Bem Ele levanta A espada dele Faz um discurso inspirador Para vocês Dizendo que E o Medai Quando enfrentou O Whisper Tirent Perdeu a arma Nela Só que Só que ele fala o contrário Que o Medai Que o Medai Perdeu a Long Sword Dela E pegou uma Flail Ele perdeu a Flail Dele E pegou uma Long Sword Ele é a Medai invertida Inversal Russa De o Medai Que bom que a gente Não está ouvindo nada E Ele bate Em você Cadê Em você Teras tem menos armadura Primeiro Depois no Gerylhos Se passar A arma agora Não pega mais fogo Porque era coisa Da arma flagada dele Então Acertei você Gerylhos Acho que acertei 30 te pega Gerylhos Mas não era o Teras primeiro Isso Teras Desculpa Teras primeiro 30 te pega Teras Pega né 17 de dano Ah agora é uma espada É E 23 contra você Não te pega né Finalmente Eu estou usando Meu Damage Reduction Ele levanta a espada E faz um corte Assim Nos dois Só que é o Gerylhos Gerylhos bloqueia Com o escudo dele Primeiro eu estou atacado Por tipo Armas naturais Tem Blood Na Flail Tem Blood Finalmente Um negócio Que não tem Blood No Damage Reduction Funcionar O Gerylhos Sabe muito bem Como se defender A própria espada dele Ele teve que fazer Isso algumas vezes já Então não foi acertado Outro golpe Eu sou especialista nisso Sua vez Então Golpe não é acertar É um cavaleiro Desordio que não é acertado Fazer o próprio golpe Ô Caio Qual a dificuldade Para jogar uma daga Nesse cara Cara Como tem Uma pessoa na frente E está no Miracle Ele é menos 8 É difícil Então Eu vou só xingar E o Medai Em silêncio E dar risada A casa dele Porque ele não pode ouvir Se você for embora Dessa área O silêncio está em você Você é a fonte do silêncio Você correr para algum lugar E o silêncio vai com você Sua vez Sua vez anjo E o anjo Gasta uma safada Para virar o elmo dele Agora a gente não está Mais em Tangled Da Alec Ah, eu já consegui criar Uma posta de sangue Provavelmente, cara Está cheio de sangue Aí embaixo Eu estou feliz, cara Eu estou na hora que o cara Renova o estoque, cara Eu vou continuar batendo Eu vou bater no cara Que levantou Eu quero ver se ele cai E volta de novo Depois O cara que ele bate No cara que caiu É Beleza Então você vira Para o outro cara Vamos lá Eu acho que acaba o buraco No próximo turno, inclusive Acaba Esse daqui é o último Turno de buraco Falando nisso Ele estava parado Ele levantou O que houve? Ele está no chão Ele está no chão Então tem mais quatro Para acertar Ele está no chão No tempo já Volta Apanha, volta Apanha, volta Apanha Ele tomou Dezessete Dezessete Então, cara Ele está com um de vida Pá Essas cravas Alegas no peito Ele Ele grita Sangre um pouquinho Fez isso aqui Acabaram os meus Channel Energy Não tem como usar magia Porque eu estou na hora de silêncio Eu vou bater em você Com a minha long Sou uma hora de Beleza Sete Para acertar o dano Para acertar Não, é Então Qual? Sua vez Imprestável bate de novo Bate no outro Ele está com um de vida Confirmou Confirmou Quatro de dano Quatro de dano E vamos ver se eu estou Me dando ou não Não estou Mas tem uma agulhada Na pescoço do cara Aquele sting do imprestável Você poderia perder o bala do outro cara Ah, Gellius Fala com sua vez Antes Se você for fazer alguma coisa Beleza Gellius Sua vez Eu falo Para eu ficar quieto Porque eu vou atirar nele Mas ele já está todo quieto Ele já está quieto Ele obedeceu Não, eu não vou acertar Eu não vou acertar Eu não vou acertar Ele está com um de vida Ele dá um channel energy Ele tem mais dois ainda Faltou mais um depois desse E ele cura um pouco Nove E cura o outro também Cara, vocês estão vendo aquela chuva de luz Lá dele Espirra sangue Espirra sangue Espirra sangue Espirra sangue Espirra luz Cara, certeza São guerreiras mágicas São lá Pera, sua vez E o cara está ficarando Com a espada Do Gellius Se achando assim Oh, escolha o diametral Sai, cara Ele está revivendo Um dos atos de amedal No mint dele Agora ele morreu Pode amar um pouco Acho que o cara caiu de novo Agora o cara caiu lá atrás O cara caiu Os dois, cara Os dois estão comendo o zuki Ele está todo cachando PURR Cala a boca Fica quieto aí Aponta assim o dedo Para ele assim Tipo Fica no chão Vez dele Bem Só vou ver se eu estabilizo ou não Deve estabilizar Provavelmente Estabilizei Mas Eu estou com menos um E leão Sua vez Eu vou dar um passo Para a frente Eu vou fazer As mimicas de novo Para o Teras e para o Gellius Dá um Cudegrá É, eu vou dar um Cudegrá no Victor Passa a mão assim Na minha garganta Sabe, assim tipo Eu faço a mimica Para os dois E vou dar um Cudegrá no Victor Beleza Em vez de você Passar a mão na garganta Dizendo que Fudeu Vou passar a faca Na garganta Passa a faca Na garganta Do Victor Beleza Quanto de força Irião? Menos dois Eu acho Beleza Rola dois D4 Para mim E pode ser Que você não Ate o Cudegrá É um crítico automático Basicamente Que é sua daga 2D4 Menos quatro Três de dano Você causou Três de dano Eu tenho que Tomar menos três Eu tenho que salvar Contra Três Fortitude Três Três de dano Só? É, ele tem Menos força negativa Rapaz Eu não faço Na fortitude Eu rasgo a garganta Dele E viro O corte Para o buraco Já que o Dalek Gosta tanto De sangue Vou dar um pouquinho Mais pra ele Cara Eu tô no paraíso Tá cheirando De sangue Na verdade O buraco Se desfaz Nesse momento Ah, droga É verdade Peraí Então Tá caindo sangue E o buraco Tá subindo Caralho Todo sangue Lá embaixo Sobe junto Começa se correr Pra sal E assim que sobe O único que ele Em pé Ainda Ele vê O Victor Lá caído Ele grita Eu ainda estou Xingando E o Medai Tá Você rasgou A garganta dele Fora Você rasga Nisso o buraco O cabo O pessoal sobe E o Clérigo Lá atrás Aqui o anjo Grita Não Vocês não ouvem Porque tem silêncio Mas o pessoal De fora Ouve O pessoal Da string Vez do anjo Qu Mt Ele dá Um أ Green A de você Fox Ok Ok ать UUAAH!!! 31, te pega? Não sei, aguenta aí. Quanto que o total de defense me dá? Mais 4. Mais 4... Eu acho que ainda vai pegar. Acho que sim. Se tiver certo aqui, 23? Não, 23 não tá, porque era pra estar 25. E deu pra 29. Não, pegou. Então foi 37 de dano mais 5 de fogo, que eu acho que você ignora, provavelmente. UAAH!!! Quanto foi de dano? 27, né? Você falou 37. É, 27. É, 10 amigas. UAAH!!! Dalek. Eu faço aquele sinal pro cara do lado. Vai curar ou não vai curar? Ah, mas ele tá gritando, foda-se. Enfim a água na boca dele. Do que tá gritando ou do que tá caído? Do que tá gritando. Beleza, manda bala. O cara abriu a boca, você acha que eu vou perder a oportunidade? Mais 2 ataques nele. Talvez eu perca a oportunidade. Oi? 18 e 17. Acertou os 2 ataques? Não matou. Ele tá muito machucado, muito machucado. E ele não tem mais channel energy. Então, tudo que resta a fazer é te bater com a long sword dele. UAAH!!! 16, pega! Não. Falx. Nossa, tem que parar de ver um anjo chegando no falx e batendo, viu gente? Tô vendo nada, cara. Prestável bate. Acerta. Tá muito cheio esse negócio aí. Uhum. Beleza? Eu faço pra trás e... Eu me dou um channel energy. Dá um reposition no musgo. Bota ele na sua frente. Olha, não é uma má ideia. A questão é, será que o Gellius aceitaria isso? Eu ficaria meio triste, ainda mais porque eu não sei que tem um anjo. Não, cê sabe, cê viu ele chegando em mim. Agora, cê viu. E ele tá usando um arco, ele não tá com a espada escada. E a bota o arqueiro no... O arco de fogo. Ah, ele pode pegar pelo menos o escudo e ficar atrás dele. Cara, eu ainda vou dar o reposition, porque eu acho que eu não tenho cura o suficiente pra aguentar o próximo golpe. Beleza, Gaelius, deixa de ser puxado Não vai, né E você entra aqui e vê o Rang na sua frente Com sangue nos oics, mataram o Victor Sua vez, Gaelius Cara, e se ele guardar a ação, eu posso entregar a espada dele pra ele no meu turno? Ah, pode Então se você quiser, Gaelius, só guarda a sua ação que eu te entrego a sua espada no seu turno Eu diria que não dá pra você falar isso pra que ele tá surdo, sabe? Você não consegue explicar isso pra ele com límica nesse momento É, e a skill inuendo é só acho que do 3.0 Consegue, ganha mais 4 de CA Beleza, esse clérigo aqui tá morrendo Deixa eu ver se ele estabiliza ou não Estabilizou, eu acho Poder de morrer, mas tá com menos um ainda Não faz mais nada Teras, sua vez Tem o Victor morto Dois clérigos lá atrás Um com menos um Um com muito machucado Esse é ainda vivo E o Angelo aí na frente Esse sai vai durar pra caralho, hein Vai durar um Um turno pra cada nível dele, né? Caster level Olha, eu tirei ele, eu tirei ele da... Onde ele tava Tô pra... Vocês tavam levando ele junto assim Que bizarro Olha, eu vou usar o... Tipo, eu vou gastar o meu CVX pra usar o meu Blessing Beleza, lembra que você tem aquela penalidade Pelo ataque a gente, que não tem gente caído perto de você Não tem uma coisa assim? É, se eles não tiverem mortos Beleza, porém que você não tá vendo ele? Eu não sei, agora eu não sei Tem uma parede, a gente não sabia disso, eu acho Os passos não sabem disso Mas é só isso Eu vou gastar pra pegar o Blessing Beleza, o Victor tá morto Morreu E Leon, sua vez Eu pego a espada do Victor e entrego pro Gellius Beleza, Gellius Aí você pega a espada na sua mão Agora ele tá com a espada em um arco Eu posso avisar, chamar o Dahlia que avisar que tem perigo lá fora também? Você pode me dar um pouquinho Eu acho que ele vai te ignorar, mas... Atualmente eu tô com sangue no zóio, na testa, no cabelo Não tem problema Mas o interessante é que o Kai ignorou completamente a... É verdade Ele ainda tava perdendo a visão das pessoas, não tinha o que fazer Não tava vendo nada Ah, é verdade Beleza, quanto faço a CA, Gellius? A minha CA é um link Imagina que você tenha jogado fora, provavelmente, seu arco e pegou o escudo, né? It stands to reason Mas é o Gellius também É, é 29 Lembrando que ele estava em full defense também É 29 em full defense Beleza Eu bati em você, cara Levantei, assim, a espada de fogo A espada gigantesca que eu bati em você, cara E se sentiu pressionado contra o chão Jogado pra baixo Seu pé afundou, assim Ia ser muito dano Mas seu escudo resistiu ao golpe dela Assim, deu uma rachada nele Você não tomou nada Mas foi um impacto muito violento As modelos ajudam Não sabe ele que eu tô agachado atrás do escudo, chorando Dala, que sua vez Eu não faço ideia do que tá acontecendo Eu tô brincando feliz ali O que a gente tá batendo no cara Eu acho que eu não faço ideia do que tá acontecendo lá atrás Manda bala Ah, foi de novo, acho Acho que você matou ele 20 de dano Você crava as duas facas do peito dele Gospe, sangue e tomba Eu viro a cabeça pra trás Mal feliz com as duas adagas, assim Olhando o que tá acontecendo ao redor agora E o Enlilio queria ler regaladas O anjo Eu fiquei completamente fora de si Porque o que acabou de acontecer Esse cara morreu Falx Peraí Eu acho que o Imp não tem Telepathy, né? Não, acho que não Beleza Tem que dar uns improve nesse bichinho Se for possível Tem que ter um Wi-Fi É Ok Eu dou Channel Vindo de mim, tá? Beleza Então, quem tiver perto de mim cura 8 No caso, o Ilion e o Dalek não curam Por causa da parede Mas o Teras e o Gelius E eu, principalmente, sim Beleza Eu passei no teste, eu tomo só 4 de dano Beleza Então você conjura as chamas Você não tem 4 HD a menos do que eu Sim, possivelmente não Você conjura as chamas do inferno Aquele calor agradável nos seus amiguinhos Aquele calor escaldante No Driel E o Imprestável ataca Beleza Vai dar o que eu der graça se quiser o Imprestável, viu? O cara tá desmaiado Inconsciente Com um D4 de dano Ele tinha um D4 menos 2 Beleza Então Então rola 2 D4 aí pra gente É, rolei 1 em 1 Dois de dano Caramba Beleza O Peppa tava por aí também, praticamente Tinha um a mais só Aí agora eu rolo minha Fortitude Eu não morri Você tentou enfiar a dagra no meu olho Mas por agora Sua agulha no meu olho Sua agulha no meu olho Mas você errou assim E o Não conseguiu Mas acho que Se deu dano Dá dano isso? Dá dano Dá dano eu faço teste de Fortitude Eu passei no teste Isso que aconteceu Dano deu Eu tomei os 2 de dano aí Ele rola um Fortitude E desceu 10 Mais dano que eu tomei Mas eu passei a Fortitude Mas você toma o dano do Você toma o Poison, por exemplo? Tomo, tomo Normal É um ataque ainda, né? Então você já tem que rolar O Fortitude do Poison também, né? Do Poison eu não passei Então eu tomei danado Então do Poison você toma 2 Que é o do primeiro roll Crítico do Poison, dobra ou? Não Não Galius, sua vez Eu vou tacar ele Com o que? Espada Espada? Ah tá Eu devolvi Espada Acertou Acertou Ih, eu tenho RD? Alguma coisa dessas? Tenho Cara, e você dá uma espadada nele assim Você percebe que você faz um rasgo bonito na barriga dele Mas ele se regenera quase instantaneamente Fogo depois Vem, esse cara aqui tá desmaiado Vou tirar o do combate Que ele não volta mais Ninguém vai curar ele Pera, é sua vez Ele tá batendo o anjo Ele tem que correr contra você, tá? Tem uma parede aí Fazer o que? Quebrar a parede Resolve Problema Se eu ganhar esse ataque eu vou quebrar a parede Você acertou O seu golpe pegou Ah, tem que fazer o cover, né? Então você errou Por causa do cover Exato, tem por causa do cover Nós teríamos acertado Você foi bater assim Mas não tinha o angulo direito Você acabou batendo na parede Tirando um pedaço do gesso Assim E Leon Eu vou dar um QDH nesse cara aqui de cima Demora muito esse silêncio aqui Não sei Acho que silêncio demora É minutos É minutos Demora Não, é É round por turn É round por nível É round por nível Não, já vai ficar minutos Deve estar acabando, Peppa Talvez máximo esse turno O próximo já acabou Então eu vou dar de cima Assim QDH nesse cara de cima aqui A gente já tá indo por round 10 Já 2d4 Eu não lembro quando eu usei É, 2d4 2d4 menos Foi 12 de dano Tem que colar a fortitude contra 12 Foi o dano do impressionante Contra 2 Cara, mas o Peppa tá mortal com essa daga Eu tirei muito daga Foi lá e Enfiou no peito dele Beleza Peppa Você termina de enfiar a daga nele Quando você termina de enfiar a daga Os seus ouvidos começam a ouvir aquele barulho molhado Úmido Dá Faz aquele pop Da daga cortando, né A carne Nisso Você ouvir um anjo lá atrás NÃO Malditos Eu acabarei com cada um de vocês Mas meu trabalho aqui Está acabado O que? Ele vai pra trás Não tem mais ninguém pra ele proteger Ataque é importante seu, Gaelys, caso queira bater Ataque? Eu achei que não vai adiantar que eu vou errar Da trip Acho que o Darius também Puta que pariu, cara Não chama, musgo Não chama O musgo não tá chamando Ele só tá reconhecendo A aula de novo Caramba 21 pega? Não Eu não puxei já Mesmo o cara indo embora ainda ferra gente Mostra no stream, Kai Bonk Tá vendo? Tá aparecendo? Ok, acho que aparece Bota naquele negócio de novo Ah, não, porque tem muita gente na frente Bota no negócio no stream Tá, então para de puxar carta Bonk Estranet Nada demais Pode rolar fortitude aí, musgo Mas acabou o combate de qualquer forma O Teras não podia ter ataque? Não, porque ele tá com cover Ah tá E o? 14 Qual que é o DC? Eu não lembro Eu não lembro Não faz diferença Agora Que foi musgo Agora que voltou o som Todo mundo me ouve cantando grito Todo mundo só escuta Só escuta sua cabeça bater na parede Põe Você ficando meio zonza assim E hoje vai pra trás e fala Meu trabalho aqui acabou Mas eu ainda irei acabar com cada um de vocês Vai aqui pra trás e desaparece Antes dele desaparecer eu grito Volta o silêncio que eu não quero ouvir essa babosa E o combate acabou Muito sangue O quarto O dado é que tá com os olhos regalados Com um sorriso gigante no rosto Assim que o combate acaba e o som volta Eu dou algumas ordens Um tom de comando Retirem os itens deles E venham até E venham até mim Ok Eu abro a planilha de loot Ó Os Preachs eu já tinha enfrentado antes Então tem um deles aí Mais dois deles O victor's cave Tem uma half plate mais um Uma heavy flail mais um Aquele fogo era da arma sagrada dele A arma profana dele Um símbolo sagrado de omedai E O grupo de componente de magia E um conquistar mais um Fora isso Nesse quarto onde você tá Rafael Que agora tá completamente Cheio de sangue Completamente Amotoado de sangue Você vê isso aqui Ou não Foi nada Peraí É victor's cave Ó Incenso com fragrância de canela Queima em um pequeno braseiro Em uma estante vazia Na parede nordeste Agora tá no chão Por causa dos blocos que caiu aí Uma cama Uma cama Fica ao lado da parede oposta Ao lado de uma cômoda Há um armário pequeno aos pés da cama Tem um armário aí Fechado Ah, eu vou dar uma olhada lá Se tiver armadilha Tô abrindo Você olha lá Parece que tá tranquilo Não tá nem trancado Se tá fechado Sabe? Uhum E O armário não é só trancado E contém um conjunto de vestes clericais Mais apropriadas para tempos de paz Bem como um anel de platina Decorado com imagens de anjos sorridentes Que não é mais feio Eu aceito a nota A coisa mais divertida aqui é fazer defense nisso tudo Beleza Então Dá pra dar uma appraisal Ou alguma coisa do tipo Pra saber se essas coisas valem Ou alguma coisa Dá Dá pra falar Rala apprais Peraí O que que tinha appraisal que eu tenho que rolar? O incenso e o anel? Ou se tem mais alguma coisa? É... O incenso não vale nada Nada Só o anel que tem alguma coisa aqui Vale alguma coisa Ah, 17 Cê acha que é mágico? Mas eu não sei da tecnologia Mas eu appraisal dá pra descobrir Vou falar bem É... Eu falo... É... É... Esse negócio aqui parece mágico Alguém dá uma olhada nisso aí É... Que que é pra... Pode ser craft... Ah não Craft ring ou spellcraft É... 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 Cê não faz ideia do que é isso aí Mais alguém tem? Posso usar... Use magic device? Não 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 tem spellcraft cara Cadê o sócio? Tem o zero! É... Ele não tem bônus pra isso Ele talvez não deve comprar desse aqui também Não 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 cara Vocês não fazem ideia do que esse anel faz Não, cara A gente tá rolando muito mal, cara É... Hoje tá difícil, cara Se ontem cês acham que vocês estavam rolando mal, hoje tá pior Tem Cês podem ainda colocar o anel e descobrir o que acontece Às vezes dá pra descobrir Ou não É... Sussa É anel de guias, né Beleza, então anota aí Anel misterioso encontrado no quarto do... Warpreet file no loot Tá aqui Beleza, então cês pegam o loot da galera E dão uma olhada aí na frente Aí eu coloquei todos os seus minions aí Ou sobraram deles Hum... Eu tô esperando razão que você reunir aqui Tô esperando você, Dalek, eu acho Me coloquei você lá Pode colocar lá, eu tô abaixando pra ninguém Tchuf, estão todos aqui Ok Deixa eu ver o que eu tenho de consumable Eu vou... Tomar uma poção de Kuri Light Vou tomar uma poção de Kuri Moderate, cara Uia Ah... Kuri Moderate é 2D8 mais 3? Isso Tô sempre sentindo falta de alguém nesse grupo Isso aí pra... Isso foi o meu... Isso foi uma poção de Kuri Moderate É sim Agora deixou... Provavelmente o mais africado era você mesmo Teras tá um pouco machucado Elias tá um pouco machucado Mas... É... Só tô procurando... Ah... Wand of Bless eu não usei Wand of Preira eu já diminui as cargas Cadê... Cadê... Três poções de Kuri Light Beleza, achei o Wand de Kuri Light Onde de Kuri Light eu usei duas vezes, né? Onde de combate Acho que sim Acho que sim Doze dano Então... Vamo lá E Leon E Leon Você deve tá full agora Tô Beleza Teras Teras Peraí... Onde começou o meu? Cinco Dois cincos aí Um cinco, ok Cinco, cinco E Teras Ah... Me sinto bem melhor E... Uma final em mim Hum... Ajuda Dalla que não tá machucado mesmo não? Ah... Acho que não Beleza Ninguém me sinto Daí de quando eu tô falando com os spades com mais quatro pra atacar, cara O único dor que ele tomou da queda ele foi curado, continuando ele Exato, os Ceados curaram ele do queda Beleza A varinha ainda tem umas dezoito cargas Isso aqui é Charged, Medi-Carged, beleza Ok Ah... Ninguém tomou... Blindness e Deathness dessa vez, né? Não Tentaram, mas... Zulteros resistiu Beleza, então Minha fé é cega, minha visão não Não Eles só usam Blindness e Deathness normalmente contra clérigos de outros deuses Raramente eles usam contra pessoas que não são clérigos Raramente Nossa, tipo, eles usam com as pessoas que tem normalmente Sem ir pra passar da magia Ok... Genial Não, beleza então Tá... Teoricamente a gente explorou tudo pra lá, né? Uhum Cara... Todos os quartinhos Todos os quartinhos Vão lá pegar o Sim de Unidade e tal E começam a se espalhar e tentar ocupar o local aqui Hum... Vou colocar aí... Eu vou também usar minha Pure of Power de nível 1 pra recuperar o meu Shield Beleza Gastei magia por bosta agora, né? E Fervor também Enfrentar... Enfrentar... Se enfrentar é complicado Uhum Ok, então povo Pra onde vamos? Ah... Não sei, a gente tem que continuar subindo, né? Uhum Deve ter bastante... Cai, aperta o Tab Antes que a gente não explorou ainda Aqui numa... Olha... Tem uma porta Vocês precisam entrar numa cozinha, não tem? Essa cozinha tem uma porta Aquela grande sala de refeição Tem uma... Uma porta que vocês não abriram ainda Onde que é a sala de refeição? Aqui, ó Ah... Aqui Tem uma porta que vocês não abriram aqui ainda E... Aqui dentro, eu acho que no lugar que é pro segundo andar Tem uma porta que vocês não abriram aqui também Tem uma escada Quer ver? Eu vou fazer o seguinte Eu acho que não tem pra que eu deixar esse mapa Mais oculto pra vocês Eu vou deixar ele... Eu vou tirar o... Eu vou tirar o... Enfogaforra Isso aqui funciona, gente O que aconteceu pra vocês? A gente abriu praticamente tudo É, só que a gente não tem visão pra muita coisa também Por causa da linha de visão, acho É É Então... Eu vou tirar tudo Acho que é mais fácil mesmo Vamos desabilitar o... Dynamic Light aqui Então, ó Vocês não exploraram? Esta cozinha aqui ainda Tive uma pequena cozinha aqui E... Eu não lembro se vocês abriam nesse armário Falar agora com vocês Antes a gente abriu essa porta Não Abriu? Essa porta a gente abriu? Eu não lembro se a gente chegou a abrir o cofre A gente não abriu isso aqui Ou a gente chegou a fazer as coisas aqui em cima? Essa porta vocês não abriram aqui Não Parece que tem umas katana ali É... Ah, vamos abrir então Vamos abrir essas coisas Beleza, onde vocês querem primeiro? Primeiro o Dalek vai procurar armadilhas É... O cofre eu acho que a gente já abriu Só confere se eram esses mesmos que tinha lá dentro, Caio É... Diamantes lapidados pra brincos Gemas brutas de coloração Vermilion Platinum Pieces Gold Pieces, Silver Pieces Instrumento mágico Não, instrumento mágico era da Kitsune Acho que era essa coisa só É... Tá escrito aí, ó Bonitinho Isso a gente já viu Isso é da onde? Do... Desse armário aqui, ó Ah, ok Aí falta essa... Falta essa sala aqui que vocês não abriram ainda E... Essa sala aqui Bom, eu... Eu vou dar uma olhada aqui na cozinha Enquanto o Dalek vai resolver as questões de... Ah, eu vou ver as outras coisas Beleza Eu vou ficar aqui no centro esperando junto com o Gelius e o Leon A princípio era só uma cozinha, viu? Ah... Meio bagunçado e tal, mas era só uma cozinha Ah, eu só lembro as pessoas que se vocês encontrarem inimigos O... O anjo não demora pra aparecer, tá? Beleza Eu não posso entrar Olha... Parece uma cozinha normal pra você, viu? Viu, Teras? Meu bebê é bagunçado e tal, você não acha nada demais aí Algumas faças de comida e coisas assim Ah, não tem Detect Magic, ok Bem... A porta tá trancada aí, se eu não me engano, Dalek Na... Nessa sala que você tá aí Deixa eu só achar qual que a sala que é Desapos de voz Beleza Primeira vez que você tem numa trap e... Se não tiver, eu abro Pode, você tem quantos de voz de voz? Ah... Deixa eu te falar, peraí Dezessete Então dá um take 10 e abre Se eu, tipo, durasse um tempinho aí e abre a porta Se não tiver armadilha, eu continuo me investigando Olha, aí dentro parece ser uma espécie de santuário Uma sacristia onde guarda as hostias da missa Só que em vez disso eles guardam outras coisas Então cálices e bandeiras e bandejas de prata Além de implementos usados pelo altar são mantidos aqui Você acha que isso vale 750 GP Esses artefatos de prata Uma estrande de armas Contém seis espadas longas cerimoniais Duas delas pequenas Usadas em ritos yomedaianos São todas obra-prima e feitas de prata alquímica Porém, o fio delas foi intencionalmente movido Então elas são todas broken Mas são... Basicamente... Quantas eu falei? Seis Seis espadas obra-prima Tá Fala a Praise pra mim Ah... Peraí Ok 21 Olha, você acha assim Que se você encontrar um colecionador de artes sacras de deuses ou de omedai Você consegue bem mais pro eros do que o valor normal delas Quanto que a gente conseguiria? Mais ou menos Você acha que é até uns 5 mil Uau Ok Eu não sei dizer se falhou muito mal especularmente Ou rolou... Bem o bastante pra saber quanto que elas realmente valem Mas você quer achar um colecionador Um cara que vai realmente se importar com esse tipo de arma, sabe? Ok Eu sou de que quando eu tava verdadeiro valeram falx, por exemplo, sabe? É, ele paga 5 mil depois da smite em nós, né? Hahahaha Beleza, eu boto no saco plástico lá Saco plástico não, saco mágico Beleza Saco plástico mágico É E cara, aparentemente o primeiro andar está acabado Tem duas escadas que dão pro andar de cima Beleza Tirei pra esquerda Ah Tirei pra esquerda Falx, quais as horas? Vamos nos reagrupar e esquerda Ok Eu tô com meu Holy Symbol aqui na mão Eu tô com um gato preto na mão Ok Ela acabou de bater no microfone Tô indo meio que Se der pra se esgueirar nos cantos e tal Indo pra trás deles Tentando pegar a posição de stealth Beleza É só se agachar Tensão subir aqui, certo? Exatamente Vamos pra lá Se tiver traps no caminho o pessoal já tá esperando a gente mesmo Então Tô tentando tomar cuidado também Beleza, gente Só um instante que eu vou pegar A gente cortou Um instante que cortou É Acho que ele saiu também É O importante foi um instante O importante foi um instante É A parte importante a gente pegou É, eu fiz a mesma coisa que o File faz Eles... Eu me dei mute antes de terminar de falar as coisas Eu só fui receber um copo d'água e entregar o Holy Symbol pra fora do escritório Pode ir A gente tá indo, procurando por traps e coisas do tipo Qualquer sinal de emboscada e tal Beleza Vocês estão aqui Vocês estão enxergando? A gente tá aqui Eu acho Tá tudo liberado Esqueci de mudar o mapa Tá Tá E vocês sobem as escadas e estão aqui Sim Bota aí gente Tem... Bichos Bota o Gellius e o Terra é na frente O que quer que seja isso É, vamo por partes, tem uma porta aqui Trap e... E óbvio Beleza, você olha a porta assim Ela olha de volta Coloca o ouvido nela assim, ela lambida na maçaneta Parece que tá ok, ela tá destrancada Tem barulho do outro lado? Houve barulho de da noite, sabe? Corujas Tem buraco na porta de fechadura? Tem Dá pra olhar? Cara É a porta do muralha Tá É a muralha A gente... Seguindo aqui, a gente volta lá pra fora Beleza Ahn... Eu aponto o Teras ali na frente Eu... É... Então... Eu tava indo... Assim que você passa aí Você já... Ah, ouve um barulho de cachorro É... Pra você Ok Ele parece confiável Boa Não acho que... Detalhe, você já viu esse cachorro antes? Já Já Lembra que na feira que tem aqui na cidade, você brincou com um cachorro uma vez? Eu não matei ele ainda É esse cachorro Droga Isso responde essa pergunta Tá bom, ele era legal, mas... Eu também era Agora eu não sou mais Então... Ele tá aqui... Me guardando a porta, sabe? Que cachorro de guarda Guardando a porta com tudo que ele pode Essa porta aqui Vamo... Vamo tentar É... Você aí da porta Fala Essa porta aqui atrás Houve um... 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 Pronto, pode enrolar, yes! Tô tão preocupado com o cachorro Não gosto de animais, eles não gostam de mim O Falks pelo jeito gosta Cadê bater o time aqui? É uma batalha diferente É uma magia legal que a gente pode jogar nele Transforma cachorros em hellhounds E depois eles morrem Uau, uau Que maldade, cara Pois é Mas parece legal Cara, essa música é diferente Acho que a gente despertou o boss, cara Toca uma barra aí Beleza Beleza Colei todo mundo Colei todo mundo Acho que sim Primeira energia é você, Dalek Você tá alta, dá uma baixada alta Tá, é... Eu entro em stealth e vou esperar pra ver o que vai acontecer Aliás, você se esconde aí Rola em stealth pra mim E com a minha ação de movimento eu continuo Eu tento escalar pra ficar no teto Mais ou menos Beleza, você escondeu e pendurou na parede É o alien Homem-aranha Acho que pelo menos ele tá mais pra alien mesmo Você tá envenenado, Teras? Alguma coisa assim? Não, isso aí é a minha magia Ah, beleza Cara, o cachorro avança pra cima de você, Teras Ruff ruff De uma vestida Mas no meio do caminho ele se transforma, cara Num Archon Ah, shit Não é exatamente uma surpresa pra vocês Se os cachorros aqui são todos Archons, né? Ah, outro cara dele Ah, essa porcaria de novo Ah, essa porcaria aqui de novo Cara, esse inimigo aí ta mais chato do que Pugwamp Esse dai são aqueles com teleporte, não são? Uhum São? Ah, é, é só mesmo São Ele fez a mesma coisa que o outro cara fez É, eles só não são inteligentes o suficiente pra sair do buraco com teleporte E ele vem correndo até você e te bate, Teras. 20... 30, porque foi in charge. 20 e 30?! É, porque foi o que foi in charge, então 12 de dano. Ele bateu com a espada? Com a espada. Se eu tivesse mordido, teria sido mais dano, mas eu não mordi dessa vez. Ah, por que que não tá indo? Beleza. Eita porra. Vocês veem... Essa figura vindo até aqui. Padre daqueles, vocês tão vendo na verdade? Eu tô vendo. Dois me subiu até. E ele grita assim, venham, venham! Eles estão aqui, vamos enfrentá-los com a ajuda do Arkon! E o Medai irá nos proteger! Por que que ninguém tem da piada aqui e tem um arcão? Porque não é o verdadeiro Valerian Fawkes aí. Só ele é babaco o suficiente pra isso. Eu esperava mais você, cara. Ok. Beleza, o imprestável vai invisível até aqui. Você percebe quando ele tá passando, você vê um narizinho acompanhando ele. Sabe? O Arkon sabe que tem alguma coisa aí. Beleza. E... O imprestável vai ficar aí por enquanto, beleza? Beleza. Não vai fazer nada. O Fawkes, ele puxa a varinha de prayer e dá prayer. Qual é o alcance de prayer? Pra caralho, mas... Pra caralho, mas só vai vir até aqui. Too many walls. Beleza. Então pega o cachorro, pelo menos. Uhum. É, menos que preenche o espaço, né? Essa parede para. Beleza. Vai lá, gente. Quatro turnos. Sejam mais úteis dessa vez. Tá bom. Beleza. Deixa eu colocar aqui prayer em vocês. Eu ainda tô usando o vermelho, que a gente usou da outra vez, tá? Beleza. Foi? Não foi? O quê? Não foi. Vou colocar prayer aqui, mano. Beleza. E Leon, sua vez. Vocês querem tentar o... Vocês querem tentar o Arkon sozinho ou... Ou vocês querem deixar o resto da galera também? Guarda suas magias por enquanto. O Arkon do Repórter, ele pode sair daí. Não, não. É que essa que era a ideia. Senão eu colocaria um buraco aqui. Mas, é, eu acho que vou guardar minhas magias por enquanto. Você quer atacar mísseis mágicos também? Peraí, peraí, peraí. Ou Grease. Pode atacar. Não, não vou atacar mísseis mágicos não. Vou fazer algo mais inútil. Não falha assim dos mísseis mágicos, cara. Astro Splash. Errei o Kakou. Tem RD? Tem RD? Tem RD? Ahn... Errda não. Espera Resistance. O R... O... O Ranged foi esse aí. Errei o Kakou. Se você jogar Astro, se a gente pega uma pistolinha de água, sabe? Você tá com pouca pressão, caindo na sua frente. Beleza. O Squire anda. Galius, sua vez. Pelo menos você tá defacing o lugar, né? Então... Tá urinando no local. Com o competitivo tá show. Cara, com esse roll de ataque é capaz dele ter desenhado em uma medaille no chão. Aí, né? Tipo, cai a gotinha e faz uma fase... Que nada, cara. Com esse roll de ataque eu derreti tudo, menos o cachorro. O sensor tá caindo aqui aos pedaços, a gente tá morrendo e o cachorro tá lá entocado. Galius, sua vez. Vou fazer um passo de ajuste e vou atacar. Beleza. Desce essa rafa no cachorro. Que bosta. Cê acertou o segundo, tá? Porque eu dei charge, então eu podia desperdiciar nessa brincadeira. Tem mais um do... Mais um? Mais um? Mas de ataque é dano. Acertou o 22 ali. Eu tenho um pouco de RD, mas cê... Dá um golpe no cachorro. 22? Ah, não cê tava no 22. É. Oi? Que? 16 e 18 de suor de ataque. Ah! Cê tinha um 22. É, cê falou, você acertou o 22 ali. É 21. É 21. De dano, eu quis dizer. Ah. Ok. Beleza. Mas eu tenho RD, então por parte do dano eu absorvo. O Squire só anda também, que tá longe pra caralho. Terra, sua vez. Eu vou ativar meu Blessing. 100 de action. Beleza. Então seu martelo começa a emitir... Ah... É isso que cê faz, né? Ou não? Isso. É, começa a emitir umas chamas... Negras. O Squire vem até aqui. Todo mundo aqui. Dalek, sua vez. Caralho... Ahn... Se eu usar um item, eu... Tipo, perco meu stuff? Depende do item que cê vai usar. Um óleo de darkness. Ahn... Eu diria que não. Tá. Eu... Gosto o óleo de darkness e me movo pra cá. Não consigo fazer isso ainda no teto. Você coloca o darkness em quem? Na sua daga? Em mim. Eu explodo o vidro na minha armadura. Beleza. Então o Daleks tá emitindo uma aura de escuridão mágica. E consegue chegar aí. Eu ainda tô no... No teto. Beleza. Então ele tá pendurando no teto e escuridão na aura. Eu acho que o Arcon vê no escuro. Não tenho certeza. Ele provavelmente vê. Eu não sei se ele tá me vendo no stealth. Tem uma coisa que ele tem... Ele tem... Ele tem site. Sim, ele tem site. Eu sei onde você tá, mais ou menos. Ahn... Provavelmente aí não tem como se esconder. Ele tá te vendo sim. Não tem como se esconder aí no teto, basicamente. Então ele sabe que cê tá aí. Esse dele... Cara, ele vai continuar atacando por enquanto o Teras. O Teras. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Puff! Longsword, longsword e mordida. Quantos você aceitar, Teras? 20. Beleza. Longsword... Puff! Cê esquiva! Lota a longsword e bate na sua armadura. Mas na mordida, cara... Greatsword? Oi, Greatsword. Mas na mordida vai no seu pescoço. 7 de dano Isso, o damage da action não para Vez do pastor Magias eu tenho Mas achei que o pastor já tinha agido No outro turno, rodou já Tempo Ah tá, pastor alemão, beleza Oh my god Beleza Ele vai basicamente usar Ah Blast Todo mundo está abençoado aí Interestável em Fawkes Ah cara, você tirou 1 de ataque de dano Dele também? Uh verdade, eu errei a mordida então Pode voltar aí Eu achei que você ia dividir 1 de dano Mas tudo bem Não, eu errei o ataque, foi 20, exatamente 20 Muito bom Deixa eu pensar Bem que não sei, tem Spear Resistance Bem fair Eu não achei aqui Pode ser que esteja errada a ficha do Rovinch Deixa eu olhar aqui Eu achei estranho não ter também Particularmente É Ah, eu tenho sim Só Caster level check max É que não é o meu caster level Seria o do Prayer Tá, o da varinha D20 mais 5 eu acho Aham Passou Não, ele está afetado Ah, ok Esse bicho toma dano de fogo pelas nossas ultimas Acho que você tem 1 dano que anjo todo toma é fogo Acho que você tem 1 dano que anjo todo toma é fogo Ah, tudo queima é Beleza Não é atoa que é o fogo do inferno Passou 24 Pega ele Pega 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 Ah não, mas o meu dano é sacred, na verdade No caso, um roly, eu acho Ah, não faz muita diferença Tem que causar o 3 ainda, de qualquer forma Ah É Bulto Você dispara Uma rajada de fogo negro do inferno nele Deixa eu dar uma tostadinha nele Agora que eu acho muito quente Ah, se fosse tudo isso O pessoal faz alguma coisa? Ahn Não Ele não vai Tipo Se ele tivesse o bagulho de Fireball aqui, ele se explodir Não, mas não deu pra fazer porque eu tive que gastar nas outras coisas Por enquanto ele só está olhando E Leon, sua vez O imprestável é Ele só ataca quando o Dalek estiver aqui pra atacar também Eu vou testar minhas mudanças aqui no Essence Splash Vamos ver se funcionaram Ah, ainda funcionou É o critico Não, pera aí que deu um treco errado aqui na destreza Mas tudo bem Mas foi um 20 Tem que colocar o mod É dex mod É dex mod Você colocou dex É dex essa coisa inteira Rola de novo Acertou Então desconsiderem o... Deixa eu colocar o mod aqui Ah É, mas eu não confio É toque É toque Pode ser Não, toque Não, toque Não, toque Não, toque Não, toque Não, toque É É que ele tá com mais 14 É pra ser só mais 2 É Ok Esse é de toque É... É 11 Então só acertou, né Causou o dano normal dele De 3 Uhum De 2 2, 2, 2, 2 Então vocês tão lá jogando Cada um de vocês jogando Algumas coisinhas no bicho Pra ver se ele morre De desgosto Ele morre De desgosto Fazer corrente De flash Flash Polo de inferno Beleza Bem, esse Sky não tá vendo nada Mas ele vai pra frente assim Tipo Oh Onde estão meus inimigos? Onde estão meus inimigos? Onde estão meus inimigos? Emetai, por favor, me ajude Galius Tá, eu vou atacar o... É, o cachorro Beleza Manda bala no cachorro Pobre dog Cítico Bem, você acertou o primeiro golpe Foi 16 de dano Mas eu tenho minha RD então Ah não, mas o outro foi Até agora você rola de novo Fumble Yey Só precisa acertar um, né? É, só o primeiro Seus fumbones inteiros Boa Beleza Eu acho que você... Que respeitado Mas tudo bem Mas você confirmou Porque teoricamente Você não tem a panela de power attack Nesse ataque É Então Você teria acertado ele Então você só errou o primeiro ataque mesmo Você acertou o primeiro Aaaaaah Puff, fez um dano No segundo você errou Eu não sei o que você falou aí Eu não sei o que você falou aí Ele não foi o 25 Foi o 18 Foi o 18 Que você usa Você usa sempre o bônus máximo Pra confirmação de erro Ah é? Ah é Eu achei que era... Seu último ataque você nunca vai acertar Se não o cara que tem muito ataque Vai se f*** muito Cara Beleza Vez do Skylar Cara, ele tá cego Ele não teve o que fazer Ele vai pra frente Pega a espada E... Então sabe o que fazer Teras Sua vez Deixe Deixe Deixe-se olhar a marreta Cara Eu sei que tem uma magia que dá pra fazer isso Você acertou a martelada nele Assim bateu na... Tipo na... Da costela dele Joveu contra a parede Ele... Doeu muito cara Você causou uns 24 de dano Tá contando? Tá contando o player já? Já Já, já tá contando Exatamente 24 de dano Exatamente 24 de dano Exatamente 24 de dano Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Ata mais que passa Damage reduction dele O Skylar não sabe o que fazer Tá cego Pior que cego já não tem Eu vi o cachorro gritando Vem aqui trompa contra o Skylar O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não consigo ver nada Tão desesperados lá atrás Dá like sua vez Ah... Me soltar lá seria um passo de ajuste Não, é uma cena de movimento Droga Tá, eu me solto lá de cima Só pra cair mesmo E bate né Quem? Cachorro? Sim Tá flanqueando, manda bala Ele é o único que chega no escuro aqui Você pode atacar de cima se quiser viu Tá flanqueando, é o mesmo jeito Não é alto o lugar Poderia atacar lá de cima? Pode Com dois ataques? Pode Não é alto o negócio assim Você tem climb speed atualmente né? Tem Pode ser então A dúvida é como eu faria pra me segurar lá em cima Com os dois ataques Calda 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 Obrigado Max Boa infelição Ok Eu continuo flanqueando Continua? Flanqueando em 3D assim Mas ele tá passando uma linha entre você e o Teras Meu Deus Cara e você aí de baixo pra cima Ataca ele duas vezes Você só não conformou crítico por razões óbvias né? Hum Ele tá te vendo tá? Então foi isso aqui de dano Só que eu tenho minha RD 24 no total Mesmo dano que o Teras causou Tá É Ele tacou menos 4 pra me atacar E menos 2 pra atacar o Teras E Ele não pode dar ataques para o Teras Cara e você enfia as espadas nas costas dele E Late assim de dor E Tipo você pensa que a mão dele tá uma fraquejada assim Não consegue segurar a espada direito Ele se vira pra trás Mas Olha pra você Maldição Vou acabar com você Você tem cheiro de um garoto que eu brinquei uma vez Cheiro de enxofre Sua CA? Ah 22 Mas ele tem menos 4 Eu tenho menos 4 né Beleza Eu dou uma espadada você esquiva Que o fio se te morder Você pula pra trás Mas minha espadada vai certeira em você cara Uaaaa 22 de dano Hahahaha Ok Uma dúvida Eu tenho que fazer algum teste pra me manter ali em cima? Ou não preciso? Não Não Ok Como se fly teria pra não cair um pouquinho Beleza Vez o Prich Ele tá olhando isso demais Eles esperaram por exemplo Porque ele não preparou daylight Tá aqui pensando Porque eu não preparei daylight Porque Eu já sei o que eu vou fazer Ele estende assim E Que desobedagem Esfasta essas trevas De spell magic na darkness Qual é o que eu quero ser o level da posição file? É o que eu quero ser o level 2 Deve ser o level 2 Black Knight é do nível 2 Acho que é É o nível 2 Então o que eu quero ser o level 3 Eu acho O que eu quero ser o level 3 A dificuldade é 14 Fueeeeeeeem Fueem 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 É Eu vou lá pra caramba Eu vou 3 no dado Tipo Era bem fácil Na verdade Ah Caya Conserta o O round aí Porque ele passou só agora Uhum É pra ele ter passado antes do Dalek Pera ai É Beleza, imprestável, a sua vez Tá, o imprestável vai guardar a ação Pra atacar o O clérigo, caso o clérigo Tente fazer magia de novo, beleza? Beleza E você, Fawkes? Ah, eu uso Firebolt, meteoro da paixão Tentando uma ataca de desgosto, manda bala Oito contra touch Oito não pega Se bem, você tirou ataque, né, Fawkes? Não sei, então não pega Então ele esquiva Viu pro lado, assim O mesmo golpe de fogo, não pega o que eu chegou duas vezes E Leon, sua vez Vou testar minhas novas modificações Vamos ver se agora vai Agora acho que foi 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 Você joga assim Droga, mas a acida funciona Ah, queimou na perna Esquire, não sabe o que fazer Tem que estar gritando e tal Na verdade, o ácido não pega Peraí, mune ácido? Não, não Tem que... O ácido é magia Spell resistance? É É verdade, é magia Rola que a sua level chegou Já foi, já acho Já foi Já foi, não funcionou Não sei, não funcionou Ah não, não foi não Aqui foi só o... Ah, ou foi Não, tá faltando um D20 É mais 6 Rola um D20 aí É verdade, é Dá pra você marcar pra rolar junto Se você quiser, na sua ficha, viu? Só um D20 aí A gente mais 6 Então a gente... Mais 6 Mas passou Mais passou Beleza Beleza Galius Sua vez Tem mais 2 de flunk Não tá não Ele não tá falando que nada não Não? Não Ah não Essa de splash Não vai spell resistance Ah, legal Cara E tipo Você tem mais os bônus do player aí Então você causa 8 de dano E depois 9 Então cara Você dá a espadada duas vezes Na barriga do cachorro Ele cai no chão assim Com a espada na mão Eu falei Eu falei Desmaia Tô olhando curioso Pra cara dos Pessoal aqui atrás Eles apenas estão ouvindo O cachorro morreu O que fazemos O que fazemos E o padre fala Voltem para dentro Na sala de treinamento Vamos nos proteger lá E o Squire Meio que tipo Todo perdido Na sombra Batendo nas pessoas Consegue mais ou menos Chegar aqui Tá tirando E tal Sabe? Voltando pra sala A gente vai embora Teras Sua vez O cachorro morreu Morreu? Ah, ele tá vivo ainda Mas tá a menos 6 É, eu acho que você vai destruir Então ele morreu Então ele morreu Então você matou ele Você Esmaga a cabeça dele Sofrer not The angels to live Boa Esse Squire também volta Pra sala de treinamento Tatiana e tal Alex, sua vez Já que eu tô aqui, né? Só tô aqui Por que não? Então você pendurado na parede Segurando-se com seu rabo Em alguma Entranha, assim Entranha não Em alguma Entrada Na parede Reentrancia Reentrancia, obrigado Eu acho que ele gostaria Ele adoraria Segurando-se com seu rabo Seria o prédio dos sonhos Tem tormenta Isso Mata ele, cara Quarto Pescoço Dei um X Assim no pescoço De ficar E o Squire pro lado Pescoço pro outro Ok E eu me jogo E o clérigo Meu Deus Assassinos Estão matando todo mundo E ele entra aqui dentro Tipo Desesperado Assim Imprestável Imprestável vai lá E segue ele Beleza Imprestável está seguindo ele Falx Foram dois turnos Já dou pra ele Foram Estou consertando aqui Esse é o último turno Tá Ah, se falando desse Isso é errado Isso eu não tenho que consertar Apenas eu vou fazer de novo Mas eu Isso aqui Estou falando Essa contagem Está falando que está errada Só isso Essa eu não sei Que está fácil Não Que contagem Do player aqui Que está no zoom Então Essa contagem Que você está fazendo Não está aparecendo Para a gente Ah, ok Ok Beleza Então Só para te avisar Ah Beleza Eu andei só até aqui Acabou meu turno Beleza E leão Eu vou chegar aqui Também Então Caio Se você for ver Eu descobri qual que é o problema Tá vendo aí Nos turnos Na barra Aparecendo Todo mundo Tá com a visão Do imprestável Tá ali All players Ah, ok Entendi O Dalek Tem visão minha Tá ali Falc's turn Isso eu coloquei mesmo Para ele ver Uma coisa que você não estava vendo Beleza Isso eu coloquei mesmo Mas tudo bem Não tem problema não Só para avisar Era isso Aquele Negócio lá atrás Tá casto no cachorro De novo Tá em cima do cachorro Atualmente Tá pisando na cabeça dele Tira o pé da frente Tira os animais Beleza Você faz alguma coisa E leão Andei só Gavius Vamos ver essa conga bonita aqui Vou andar só Pode andar Você pode passar por onde Pode passar para as pessoas De boa Os aliados não contam como Esse espaço culpado Para andar Saúde Eu posso atacar ainda É que ela está atrás da parede Se você quer uma parede É lá do outro lado Você só está vendo a parede Por causa do emprestado Saúde Você pode andar mais Se quiser Fique à vontade Ou pode parar aí Vou parar aqui Beleza O Skyrim 5 Ele Tipo A paração assim Tipo Pedindo para o autismo de verdade Para conseguir acertar alguma coisa Até era a sua vez Eu vou andar até Eu vou andar até Eu vou parar aqui A Square está morto Está morto Eu vou dar o meu Blessing of Evil Na espada do Gavius Beleza Então a sua espada Agora É Abençoada pelo mal Gavius O que isso faz? É o meu Blessing É o que Você dá mais um DC De dano em criaturas good Ah é As pessoas Eu sabia Que dá para as pessoas Legal É que é uma standard action É difícil Usar em outras pessoas Entendi Beleza O Square Continua lá Tipo Preparando para o pior E chegou a vez do pior Vai lá Dá lá Eu vou lá Não vou decepcionar ele Qual foi o que você preparou Pelo pior? Acho que o Haku Não sei Um dos dois Ah eles não estão me vendo Não Posso andar de boa Pode tranquilo Eu vou entrar aqui E bato nesse Square aqui de cima Porque eu posso Ih Você bate no Square aí Caramba Você acertou E você matou O Square Ah Pfff Corta o pescoço dele de uma vez Cara Foi 32 de dano Tô com menos 5 Morri nem mais Tô com todos os efeitos Pra que você morri Pfff Aí espia sangue Assim o padre fala Tem alguma coisa aqui E o padre vai atacar a ex num quadrado A direção de cima dele Um ataca o Squier moito Dois ataca você Três ataca o quadrado vazio Squier morto Ele não pode atacar o outro Squier não Não porque ele sabe que é de cima Ele vai atacar na sua direção Então Long Sword e você Dois ataca o quadrado vazio Só esquiva O emprestável tá aqui chateado Que o cara não tá tentando mais fazer magia Eu não tenho muito o que ele fazer Você não tá vendo nada Todas as magias dele são O emprestável ataca ele então E foda-se Coisa que eu posso fazer É o que que é Deixa eu ver Não posso dar blinds Porque eu tô falando em ninguém Tá triste Eu acho que você acertou Porque eu tô cego Minha CF é de frio igual assim a normal Você errou Eu não tenho destreza É então Eu só tenho armadura Falx Acabou Praer Beleza Então vocês não estão mais abençoados Ok Pra mim apareceu inclusive aqui Praer Experim Acabou Aqui não mostra pra gente Beleza Andei até aqui E Leon Sua vez É eu vou Vir até aqui E vou fazer nada E a gente tem o O bonde do Chirin É A gente já formou aquela conga bonita De novo Sua vez Gellius Eles estão cegos Eles estão no escuro É eles não veem nada Você pode chegar lá e bater em quem você quiser Você pode abraçar eles se quiser Também Com a sua espada Esses dois aqui Estão adjacentes Estão Certa o microfone Cara Estou bem baixinho Estão sim Pode dar cleave É isso que eu tô pensando Quem tá pelo menos Beleza Quem você vai começar Eu vou começar no de baixo Beleza Então Só atacar Acertou Descentes de dano Pode atacar de novo Acertou 3 de dano Então você vem aí Pega a sua espada E bate nos dois Cara O Squire tá quase morto Foi golpe muito forte Tá muito machucado O Prich Doa na barriga Mas ele ainda é mais resistente Aparentemente Ele ainda tá tão machucado ainda Squire 5 Que morreu Que tá vivo Tá vivo Cara Ele sabe que o ataque Vem de cima Então 1 ele ataca o Gellius 2 ele ataca o Prich Gellius Então Power ataca em você 18 Não te pega né Não Sua vez Teras Talvez eu consiga chegar Um pouco mais dentro Talvez eu consiga chegar Ali onde tá Squire Como eles estão cegos Você pode vir até aqui Sim Talvez Você vai andando aí Por meio deles Eles pensam coisa Passando por eles E chega aí E eu vou botar no Clare Tá certo Tá certo Manda bala Banhammer Explodiu Banhammer O Roblox ainda tá ativo Então Tem mais um d6 no musgo Então também né Que a gente não deu da outra vez É também tinha mais um d6 no musgo A sua espada tá encoberta por uma chama meio azulada roxa igual o martelo do Teras Cara Então você bate e causa mais dano Os dois tão muito machucados mas estão vivos ainda Você deu um d6 de dano nos dois cara Vem Eu dei o 6 ali né Uhum Não não Aqui foi cleave Ou é verdade Isso eu não dei Isso eu não dei Tem razão Esqueci que foi cleave Beleza Os dois tão muito machucados Mas ainda não morreram Dá Alex Sua vez Tá O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou dar um full ataque O primeiro ataque vai no clérigo Se ele cair eu vou dar um passo de ajuste e atacar o square Beleza Primeiro é bala Primeiro eu tô flanqueando O segundo não Ele tá de cego Não faz diferença Ah Problema do ataque né Uhum Por causa do flanque Que você acertou Se não seria errado E matou Cara Você saqueou Enfio Daga na barriga dele E ele cai morto Você ajuste E bate no próximo Você derruba ele Vai pisando em cima dele E ataca o outro square E o ataque 20 ali né Tá certo E matou Matou ele também Você mata um Ah Enfio a daga na barriga Ele cai pro lado Você dá um passo pra frente Enfio a daga no outro E cai Todo mundo sangrando E morto Ok Eu quero mais Cadê De novo Retirem os itens deles E Dalek Verifica essa porta Aqui do nosso lado Tá Eu vou verificar a porta E abrir o loot Peraí O loot você deve ter O que esse cara Você matou o imprestável Tava escuro Tá imprestável lá Se fugindo de morto Flutuando Flutuando ainda Beleza E vocês veem Tinha uma porta Aqui em cima Ó Essa sala que vocês estão agora A maioria de vocês Vou descrever isso pra vocês Peraí De mais nada Essa sala Parece uma sala de treinamento Sabe Tem uns domes aí Sua impressão de maioria É diferente da minha Caio É que tem mais gente na sala Basicamente Apesar de estarem mortos Você pode falar Que tem mais corpos No momento Quatro manequins de madeira De tamanho humano Estão posicionados Ao redor das bordas De um tapete vermelho No centro dessa sala Cada manequim Veste uma armadura Desgastada De um estilo diferente E embrenha uma arma Diretamente Uma arma diferente Ao seu lado São manequins Sabe Aqueles domes De combate Todos eles com umas armaduras Rensurradas E algumas de Tipo plates bem amassadas Algumas armaduras De couro e tal Mas um deles Cara Tá usando Uma armadura De Hell Knight Muito bonita Olha Acha uma armadura Se não fosse demorar Tanto tempo A gente até Equipava o Gellius Nela Ó A maior parte Das armaduras A mostra Nos manequins Está bastante Surrada E tem condições Quebrada As armas São apenas Feitas Para a prática Do combate Embotadas De valor insignificante Entretanto Um dos manequins Veste uma distinta Armadura de Hell Knight Bonita Sabe Bonita mesmo Talvez A mais bonita Que vocês viram Em muito tempo Mágica Ah esse Eu não sei se você Consegue perceber Até consegue Com a Praze Se você for Que Armadura sim Ela é mágica Adiciona ela no loot Depois a gente Adiciona ela no No Gellius Pode rolar Spell Crash Pode 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 rolar Sua armadura Também Se você preferir Craft Armor Nesse caso Eu preferiria Pode rolar Se deve ter mais Provavelmente Ainda rola Nossa Mas é o suficiente Mais um Fortification Leve Bom É o Night Plate Mais um Fortificação Leve E tem A porta aqui de cima No salário de treinamento Essa porta dupla Aqui na frente Duas portas aqui embaixo Bom A história nos ensinou Que porta duplas São bosses Mas Não tá com cara De ser boss Talvez seja Eu falo mais baixinho Talvez a Princesa em defesa Esteja aí Com o Cavaleiro Em armadura brilhante Ah Lembrei Quem é a princesa em defesa Droga Eu não lembro Quem é Ah não Lembrei A Loretana Ok Eu tinha que colocar Mais sarcasmo Nisso Mas Tá Fox Qual a porta Sinceramente É da frente Mesmo Eu quero Eu abro espaço Aqui Galhos e Tera Se vocês puderem Se preparar Pra dar uma carga Só ver se eu tenho Uma poção aqui Primeiro Eu vou gostar Pelo menos Uma poção de light Onde? Pra dar uma carga Na direção Da porta dupla Ok Então se vocês puderem Se posicionar Mais ou menos aqui Eu acho Já estou em posição Eu preciso que o Dalak Não fique na frente Gostoso Vocês querem uma cura Antes disso? Eu aceito Eu gostei Doce poções Aqui Beleza Vou catar a varinha E cutucar Alteras É só mais um Tá Nove de vida Tá bem bom Dalak Você já se curou Ou isso foi tudo Que você se curou Isso foi tudo Que eu curei Eu ainda tenho Duas poções de light E uma de moderate Mas eu não sei Se eu deveria usar Eu cutuco Valeu Cura seis Acho que agora Tá melhor Beleza Deixa eu mudar As cargas aqui Beleza Vocês podem ir Caio Dá uma olhada Na porta Antes da gente entrar Parece que tem Uma armadilha Alguém está esperando A gente lá Olha Você dá uma olhada Uma cheirada Uma cutucada Parece que não tem Uma armadilha Então eu coloco Ouvido na porta Tenta vir do outro lado Você não ouve nada Também Nem um silêncio Mórbido Trespassa a madeira Alguma coisa Que dá pra ver Através da fechadura Não tem fechadura Visível dessa vez Se ela tiver fechada Eu dou um lock Ela está apenas Encostada É só abrir mesmo Não Fala que a porta Está encostada Qualquer coisa Que tem aqui Sabe que a gente está aqui Trabalho de vocês Eu entro em stealth Tá Eu posso abrir a porta Daqui? Pode Beleza Então você empurra A porta Assim Uma pelo menos É que a porta está dupla Espera aí Não dá O Falta lá A única parte A única parede De pedra lisa Uma única parede De pedra lisa Se curva Ao longo dos lados Norte e oeste Desta câmara Enquanto parede De pedras De madeira reta Fecham a sala Para o sul e sudeste Aparentemente Separando essa sala De um espaço circular maior Então parece que é Digamos assim Uma pizza São pedras da pizza Sabe Uma região circular Mas tem só um pedaço Dela visível aí Há uma cômoda E uma estante de livros Contra a parede do norte Ao lado de uma cama De casal espaçosa Com um baú A seus pés Uma vela Semi queimada Um pedaço de pergaminho E uma pena Podem ser vistos Em uma mesa Na extremidade leste Da câmara Imprestável Vai lá Sim, mestre Olha Ele vai entrando Vai entrando Não nota nada de estranho Tem ninguém aqui não, porra Eu vou lá Tem alguma coisa aqui? Alguma armadilha? Algum... Que diabos tem nessa caixa? Algo esconde na cama e tal É um baú É um baú Desses baús de pé de cano Sabe Tá destrancado também Com quase tudo aqui Mas você abre ele Ele tá vazio Tem nada aí dentro Algo nas camas Alguma coisa que tenha sido removida Ou retirada Olha Acho que devia ter alguma coisa Aqui nesse baú Mas parece que foi limpado Você percebe Aqui em cima da mesa Tem uma carta Aparentemente Escrita O que? Você pega essa carta E ela é essa aqui Tira seu darkness Por favor Deve ter acabado já Ou não Não sei Só uma hora Só uma hora E vocês veem A seguinte carta Carregando aqui Fica grande Vai cortar no stream Que esta carta Que esta carta Encontre seu caminho Até boas mãos Escrevo-a Sabendo que meu tempo Como protetor de Cantária Está chegando ao fim Forças leais A casa Truni Usurparam o trabalho Que fizemos Ao restaurar Cantária A luz E mesmo agora Temo que eles marchem Até nosso último bastião Não tenho certeza De quem são meus inimigos Mas tenho minhas suspeitas E tenho certeza De vê-las confirmadas No topo da torre do templo Onde me refugio E oro para Iomedai Por orientação E absolvição Pelas minhas escolhas Que tenho feito Desde que minha lâmina Desde que minha lâmina Pôs um fim A vida de meu amigo Tichus Groot Duvidei do preço Da suposta liberdade de Cantária A melhoria de vida De um povo Que já consegue suportar As mais árduas Entre as terras Vale de tentador Eu não sei E duvido Que algum dia saberei Mas creio Que o que me acontecerá É minha penitência E retificação De minha injustiça De uma injustiça Realizada por minhas próprias mãos Sonho com tachos Levantando de seu túmulo Suas mãos Murchas Empunhando Seu martelo de hondo Ele vem em busca De retribuição Por uma amizade E uma confiança Tão miseravelmente traídas E o pior É que parte de mim Acredito que mereço Boa, boa A gente devia ter procurado O corpo do Tychus E trazer dele de volta Teria sido interessante Com certeza Fazer ele lutar Contra o amiguinho dele Seria bem grafado Dalek Portas Ok, ok Vou dar uma olhada Nas portas lá E ver se tem alguma coisa Beleza As duas portas estão trancadas Diferente da outra Estão abertas, tá? As duas estão trancadas E você ouve pessoas gritando aqui Nessa porta aqui Logo na sua frente Socorro Socorro Meus heróis Me resgatem Nessa porta aqui Ah, era dessa porta? Era dessa porta Ah, vou lá Ela tá trancada Tá trancada Tá trancada Eu vou abrir Porque se tiver armadilha Ela toma Você abre a porta Você depara Com ninguém menos Que Loredana Tá em cima dela Fale Ela não tá aparecendo Loredana Vi ali Porque eu tava no layer Do gênio Ok Deve ficar aparecendo Pra fora A barra de vida dela Qualquer coisa assim Eu abro Olha com aquela cara Se droga É você mesmo Eu passo Ah Então vocês vieram Me resgatar De meu cativeiro Ela tá fazendo Bem exagerada É, eu vejo Que essa amizade aí Te rendeu Bons frutos Nesse Nesse fim da cidade Né, Loredana Ah Aquele clérigo Ele tá meio Dodó da cabeça Sabe Ele me trouxe pra cá E manteve-me com uma O que eu posso dizer Eu não sou uma Prisioneira Eu sou uma pessoa Que tá protegendo Eu sou uma Pessoa de alto risco Ele me colocou aqui E colocou um cachorro Pra me proteger Além de tudo Ele tá meio louco E cadê a porra dele? Onde é que tá o Nivelindo? Bem Eu acho que ele tava no topo da trore Tá Quando você entrou aqui Você vai ver mais alguma coisa Além dos guardas que a gente matou Bem Eu não vi nem quem vocês mataram Que eu vou saber Aqueles ali Apontos corpos Ah Existe um Arcon Morreu Também já morreu Já morreu o Arcon? Já Bom O cachorro Tava de cima Não Não o cachorro É o Arcon aquilo O cachorro era Como você não sabia disso? Eu latia Como eu ia saber Uma coisa dessas? Isso é burra De acordo com a nossa experiência Se late é Arcon É Eu me refiro A um Arcon Um anjo Que solta fogo por aí Sabe? Esse tipo de coisa A gente não matou ainda Ah e tem outro prisioneiro Entre aspas Hospede Aqui do lado também E quem é esse prisioneiro Hospede? Ah é o Elfru Não sei Onde é que ele tá? Aqui na sala do lado É É o Cadê o Infeliz? Tava aqui É o Enviado de Andro É É O Michele Bedard É Eu começo a falar mais baixo A gente precisa fazer alguma coisa Eu não sei Talvez a gente pode Errar com a cabeça dele Ó a língua As tripas Eu só acho que ele era um mago Então tomem cuidado Mas mata Ah tá Não Mas a gente matou um mago Oh Laredana Cê viu se o Elfru Faz alguma coisa diferente? Ah ele é meio chorão Só isso Vem Teras dá um motivo Pra ele chorar por favor É pra ele chorar Ou pra eu parar de chorar? Eu não sou muito bom Em fazer chorar Começo até o fim É Ok Achei que você ia fazer O Dalek fazer isso Então você imagina Que você vem aí E estraçalha a porta Né Teras Yes E você vê O Michel Ele tá ouvindo Nas conversas de vocês Pra esse pedido São meio finas Sabe Ele tá ouvindo Nas conversas de vocês E vocês veem aí O Michel Ribeir Dard Tipo Meio que acuado Contra a parede Aí E assim que você Quebra a porta Ah por favor Não faça-me mal Eu tenho imunidade diplomática É Olha aqui Mostra a imunidade Diplomática pra ele Tá Eu vou te mostrar a imunidade E a diplomática Calma aí Não por favor Não faça nada Não faça nada Eu também Eu te entendo Não se preocupe Enquanto isso Tá Loredana olhando Por trás das costas Assim por cima do Terra Sentando ver o que tá acontecendo Eu quero ver Eu quero ver Sabe Ele parece que tem alguma ameaça Eu deixo ela ver Eu já conheço essa cena Ah Eu tenho certeza Que minha irmã Vai adorar As suas orelhinhas Fru-fru Já começa a cortar Caio Mas aí Você começa a fazer Uma Que é no banho de sangue Não Socorro Por favor Não faça-me Acho que você também Não vai precisar Desses dedos O governo de Ah O governo de Ele pagaria muito Para o meu resgate Não faça nada Para mim Ele paga alguma coisa Eu vi o Fugelius Achei que ele era De Thaldor Mas eu posso estar errado Agora também É André É André Mas tipo Ele realmente Seria mais útil vivo Para a gente Ele perdeu Duas orelhas E um dedo Não sei Eu não sei Qual que é a situação Com o André E aquele Axe A gente também não Ninguém fala nada disso Vocês querem enrolar Algum knowledge Como que era antes Agora vocês já sabem Também Mas Não Not really Se vocês quiserem Parar o Dalek Avizou Ele disse que Piora Ah Rola aí Eu não estou afim De parar o Dalek Tá bom Ok Então o Dalek Continua brincando Ah Esses dedos aqui Também acham Não a gente fazia falta Você precisa De seu nariz Para respirar Ah Dalek Ele precisa Só da boca Inteira Tá Ok Se alguém quiser Fazer Speak with Dad Com ele A gente vai mandar ele de volta Para algum lugar Depois Talvez Você tem família Sim Pode passar o endereço Eu não consigo escrever Com a minha mão Sem dedo Ele era para a mão dele Com o dedo faltando Assim Escreve com a outra Idiota Mas eu sou dedo Você tirou A mão boa Foda-se Aproveita Enquanto você Ainda tem a outra Aí ele passa o endereço Para vocês Sei lá Andoran Andoran Não sei Que ele quer saber Sei lá Passa o endereço Ok Termina logo aí Dalek A gente só tem Mais uns 50 minutos Para derrotar O Nevelind Tá bom Ah desculpa Eu queria ficar mais tempo Mas aparentemente Eu tenho que Outros trabalhos A fazer Me empresta um pouco Das suas tripas Eu vou lá e pego Eu vou lá e pego Vocês matam ele Ok Deixa eu ver Qual que é o loot dele Aqui Ele tem loot Cadê VVC Aqui Diplomata E ele tem Incríveis Muito incríveis Ele era um A classe dele Era Expert Gente Ok Ele era NPC Ele não devia se vestir Que nem mago Ok O duelo Ele dá dinheiro Dá alguma coisa Assim no chat Duelo? Acho que dá O FireGrade Tava perguntando O que era o duelo Nascer com um monte De uma pessoa E ganha dinheiro Ó Ele tem Uma adaga Uma rapper Masterwork Uma cloaca For exist Mais um Um figurino Of Eanderos Power Silverhaven Quatro Antitoxinas Roupas de nobre Um signet ring Da família dele E 285 Peças 298 Peças De ouro Só que ele tinha E agora Tá morto Eu pego E faço Cintos Dessas Triples Eu só queria Pra ficar Star Dala Que porta Ai Pera Eu vou Lá Porta O que achou Lera Dando Era tudo O que você Imaginava Hum Confesso Que era curioso Pra saber Como vocês Se divertiam Garotos É realmente Legal Devia sair Mais com vocês Não Por que tanta Por que tanta Mago Em seu coração Senhor Gale 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 Posições Aqui Beleza Pai Essa porta Não está Trancada Tá E você não Ouve Nada Do outro lado Então Você não tem Nenhum Problema Com ela Um quadro Não Meu maior Inimigo Arte Moderna Não Ó Há um resistente Altar de pedra No lado Sudeste Há um resistente Altar de pedra No lado Sudeste Dessa Pequena Câmara Uma bela Espada De prata Está Enfincada Até metade Na pedra Sua lâmina Completamente Inscrita Com um texto Intrincado Uma tapeçaria Pendura-se Na frente Sudeste Trazendo a imagem De uma guerreira De armadura Que luta Contra um horror Tentacular Essa guerreira De armadura Você não precisa nem Falar nada Para descobrir Ah é Hentai Cara Essa guerreira De armadura Você não precisa Falar nada Para descobrir Que é Uma representação De Omeday Pré-divindade Digamos assim Sabe Antes de virar uma deusa Pré-ascensão Isso E esse terror Tentacular Cara Ah Podem para mim Knowledge de Dungeons Se alguém tiver Vai Musgo Dungeons É difícil Você tem alguma coisa Cara Olha Eu tenho Dungeoning Caramba O Musgo É o cara Do Knowledge Do nosso grupo Cara Rola Quem sabe Se tinha alguma coisa Tá É Não Talvez alguma coisa 10 Não Você não reconhece Mas é Deixa eu só achar Onde está exatamente Essa sala A gente vai ver O nome do quadro Tipo Yume Dai E O nome do bicho Que não está correndo 18 Sala 18 Acho que você Estou tomando qualquer O DC Mas você não passou Te garanto já Bem menos do que isso É uns 20 e tantos Aqui Aí você vê A criatura Você não reconhece O que é Mas você Você consegue ver A criatura Pelo menos Você vê Essa figura Tipo Ela é grande Sabe Ryuji e tal E está lá Enfrentando ela Na posição de combate Bem estilizada Assim Um peixe Um peixe É foda Quando os vilões São incultos Vão embora Depois a gente Luteia Isso aqui A gente continua seguindo A gente está tentando Achar o caminho Para o topo Só Tem status Parou 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 É Teros Olhando Olhando De que Deixa eu escrever A sala Primeiro Para vocês Espera aí Antes de mais nada Antes de começar A putaria Este corredor Amplo Se estica Ao longo Da face Frontal Do edifício Principal Do templo Estantes De madeira Ornamentadas Cobrem a parede Nordeste Enquanto Janelas de vidro Na parede Sudeste Dão visão Para o pátio Do templo Lá fora Está andando Feliz Tranquilo Sem preocupação Com nada Em ninguém Quando de repente Estas duas Estátuas Que tem aqui Essa E essa Que são Estátuas De alguns Leões Feitos de pedra Elas começam A se transformar Ganhar vida E viram Isso aqui Uau Fuuu E E Eu vou dar uma pausa E Uma delas Te dá um pausa Uma delas Uma delas Que estavam protegendo A inquisitor São versões Mais fortes Delas É Elas eram Para ver se eu Aje primeiro Essa é uma surpresa Então não Só não Aje primeiro Eu te garanto Aquelas que Protegiam A A inquisitora Eram Foo Dogs Esse aqui São Full Ions Ajei Vence Full Ions E nós Somos Os Foo Fighters Ou Os Fudidos Não Eu prefiro Primeira versão Beleza Ela te ataca Sua CA Fat footage Como você Mostra a gente Da normal 19 Então ó Mordida Garra Garra E garra de trás Com o reiki Mas o reiki não acertei O dano foi Isso aqui E o outro leão Só anda Até aqui Porque não conseguiu Dar o reiki Com a gente Pode derrubar 40 de dano Esses bichos Tinha um Damage of Death? Eles tem uma coisa parecida Uma coisa parecida? É Eles tem Highness Na verdade Ah Aí não tem o que fazer Beleza Todo mundo rolou já Né? E a primeira G É o leão Que é quando ele te bater Ele te bate de novo Só que agora Sem Sem iniciativa Sem paus Sua CA Ainda Fatfooter É a continuação 19 Eu acho Que eu vou cair Então cara Você vê o leão Pulando em cima Do Teras E acanhando Mordendo Sabe quando o seu gato Pula onde você E começa de atacar Em frenesi É o que está acontecendo Ali A diferença é que o gato É gigante E de pedra E Leon Sua vez Deixa eles cegos Faça alguma coisa É Isso dá um jeito Salvar alguma coisa Não sei se eu deixo eles cegos Se eu faço eles dormirem Cego? Tá bom Então cego Onde você está E Leon Não estou te vendo Espera aí Está atrás do Gellis Está fazendo o que? Glitterdush? Beleza Dá para você jogar Glitterdush Você consegue ver alguma coisa Tem um pequeno ângulo Ah pera aí Essa escada aqui Para mim parece transparente Desde que eu cheguei aqui É porque tem um Tem um frenesi Estável Lá na frente Mas você consegue Atacar de boa Você consegue Atacar de boa Consigo Eu estou vendo eles aqui Beleza E você manda lá Aquela explosão De luz neles Qual que é o DC? 19 19 Eu ainda não peguei O segundo treco Cara Aí Cai aquele glitter No olho dele Eles são cegos Boa Sua vez E não sai nem Depois do banho Vou mudar o nome Da magia Para glitter Para Você não consegue Chegar e bater Não Você pode Vim aqui Acho que eles Conseguem Aqui você consegue Vim para bater Aqui Aproveita que ela Está cega 18 pega Cega Você vem aí E você bate Nela com a sua espada Depois que ela Apanha de você Você percebe Que a pele Dela Depois que você bate Você bate A carne De osso Mesmo Aí você Tira A espada A pele Da uma Petrificada Como se virasse Uma estátua Mesmo Sabe Ela tem Hardness Só que ela tem Que ativar E ativa Como ação Imediata Mas ela não viu Porque ela estava Cega Falco Sua vez Eu venho até aqui E gasto uma magia Para dar Curie moderate No Tairos Perdão Eu vou dar Curie serious Boiá Boa A situação Está crítica A porra Ficou séria É 19 Tá Então Pode curar 19 Aí Está sendo agarrado Pelo gatinho E tocado Pelo falx Bem Esse Fulano Peraí Muda o imprestável Logo depois de mim Por favor Peraí Peraí É a mesma Que ativa Que eu Tá aqui Pode agir Com ele Ah Deixa eu Imprestar Tá Eu vou botar ele Aqui Para cima Do bicho Tá Por enquanto É isso Só Beleza O Fulano Não tem muito O que fazer Porquanto Não tem como Chegar Lá Então Ele Ele fica Triste Basicamente Dá Para frente Vou começar A bater No bicho Pega Minha daga Já 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 Vou começar A bater Manda bala Olha só Au Acertou Confirmou O crítico Confirmou mesmo Confirmou Estou afetado Todinha Caramba De dano E eu tenho Minha Hidness Aqui Ha Ha Cara E você Vem aí E você Enfia A sua Daga Na Trás Tipo Na Jumba Dele Tipo Foi Muito Dano Ele Tá Tremendo As patas Tremendo Foi Muito Dano Ele Tá Sem Ataque Beleza Terra Sua Vez Bom Eu vou Bater Nele A música Acabou Recomeça Eu acho Que eu errei Deixa eu ver Miserablemente 14 Mesmo cego Acho que 14 Você erra Sim Sim E você bate No chão Você tá achando Que é a estátua É o chão Não é É chão mesmo Você cria um buraco Assim Cai um pouco de terra Assim Você vai lá embaixo Naqueles soldados Do banheiro Ei Vez Em vez do Full Lion 2 Ele continua Dando for Ataque em você Teras Só que eu tô cego Eu tenho chance de errar Alto ou baixo Três vezes Quanto você há Antes de mais nada 19 20 agora Na verdade Então esquece Errei tudo Não pera É 20 É ok Então ele tenta de morder De arranhar Mas agora pega na sua armadura Ele tá meio cego E fraco E Leon Sua vez Hora de cuspir De novo Ah é que tem Tanta cover Na sua frente É Vem pra cá Primeiro Uf Você cuspe Mas tem menos 8 Ainda De qualquer forma Não é 12 Nada Você cuspe Você cuspe No teras Tô que pega a armadura Dele É a depilação da careca dele. Sua vez, Gellius. Gellius não pergunta, Gellius bate. Primeiro ataque você erra, o segundo você mata. Enfia a espada nela e ela está morta. Imprestável? Imprestável vai... Eu vim até aqui. Eu mando ele ir, na verdade, lá para o outro lado. Beleza. Para ver se não vai ter ninguém vindo de lá. Se vier, a ação dele é atacada. E eu vou dar channel aqui onde eu estou. Beleza. Nossa, um, um, um. Dá um core em três aí. Você quase me deixou fogo. Tô full. Nossa, esse bicho é good. Deixa eu dar uma olhada. Ah, ele pode ser good, mas ele é ugly, pelo menos. Não, ele é good, sim. Ele é good, sim. Então, tomo um de dano. Não, peraí. Pode ser take on três, tem que colar um, né? Qual é o DC? Tá lá em cima, né? Fala no seu roll. Fala no roll. 14, tá. Então, eu tomei um de dano. Full Lion. Beleza. Eu tô cego ainda, então, eu só vou mover para trás, assim, e entrar em posição defensiva. Vamos ver se eu estou cego. Não, continua cego. Dalek. Porra, atrás dele. Vou ter que parar aqui, que eu não consigo lançar mães, acho. E eu paro aqui. E bato nele. Manda bala. Caramba, hein? O que você tá aí contra esses bichos? Ah, eles... Eu não sei. Eles eram batendo teras, mas eu gosto de bater nas pessoas. Você vem aí, enfia o daga no peito dele, ele ruge. Não tá morto ainda, mas tá bem machucado. Teras. Teras smash! Pode sim. Pode sim. Não charge! Você tá correndo, martelo em mãos, chega aí. Droga. Com o charge, você ganha mais dois de bônus, e você acertou. Ele tá sem ataque também, tá, car... De novo. E despedaça ele. Ele tá sem vida agora. É, desgraçado. Oh, o cara te pegou de jeito ali, Teras. É... Eu gostei de atacar eles até agora. Será que tem mais deles? Eu gostei de atacar eles. Ah, Fox! Tô aqui. Vamos! Tem uma porta aqui! O que tem essa porta? Teras ainda tá muito machucado. Bastante. Bastante. Então, deixa eu te dar uns cutucão aí. Enquanto o Fox tá remendando o Teras, eu tô avaliando a porta ali, Kai. Quer dizer, tipo, cura dois de vida. Nossa. Olha, essa porta, ela está trancada, tipo, cura dois de novo. Não é lá essas coisas, tá? E você ouve estranhos sons lá dentro de coisas rotacionando, alguma coisa estranha. Caralho, cura dois de novo. Caramba, Max. O Max tá gastando todos os uns da vida. Caralho. Joga fora, joga fora. 4 seguidos não deu 8, sério. Aham. Cura 7. Como é que tá aí? Tô melhorando. Tá 3 quartos ainda. Deixa eu tentar mais uma vez. Dô umas porradas assim na Wand. cura 6. Tá faltando muito ainda. Deixa eu ver o meu total. É... Tá faltando uns 11. Mais um então. Vamos lá, mais um. Ótimo. Cura 7. Eu gastei 7 cargas nisso. Eu tô impressionado quanto você. Ok. A porta tá trancada e tem uma coisa bizarra rosnando do outro lado. Olha o metade. Tira. Tipo as coisas estranhas. Brilhando com um barulho estranho lá atrás. Dá pra ver? Tem uma coisa? Teras, você tá com a outra varinha que a gente fez? Tem uma varinha que a gente fez? Ah, tinha duas. Ah, tinha duas. Tinha duas. Tem, sim. Tem uma varinha aqui. Ela tá fuda, tá? Tá. Tá. Tá tudo de fuda. Você quer ficar com ela ou...? É. Passa ela pra cá porque a outra aqui só tem 9 cargas. Deixa essa com 9 cargas comigo. Deleza. Dá umas porradas nela que é capaz da pegar a pirata. Aquela capilha, né? É que tá acabando a bateria. Tá nas últimas cargas e ainda tem potente. A porta tem alguma fechadura ou alguma coisa assim que dá pra ver? Tem... Dá pra ver nada do outro lado dela. Você consegue ouvir a porta, mas... Não é uma... Não tá trancada de maneira muito exaustiva, não, sabe? Não é de zebo, não. É uma tranca simples. Beleza, você consegue dar um take-ten aí sem problema nenhum e consegue abrir a porta. E... Bom, pessoal, a porta tá aberta. Tem armadilha, não? Não. Estantes de livro cobrem muito das paredes desta câmera, que se curva ao sul e oeste. Há uma grande mesa de madeira cercada por cadeiras no centro da sala. Sua superfície se repleta com mapas e papéis. Portas duplas permitem a saída para o sudeste, enquanto uma única porta de madeira se leva ao norte. E vocês veem essas criaturas aqui rodando, flutuando. Aí, sabe? Tipo, vocês parecem escudos brilhantes, radiantes. E no meio da mesa tem uma espada encravada na mesa, assim, sabe? As criaturas viram pra vocês, assim, quem são vocês e o que querem aqui? Pergunta com uma voz. Se projeta, sabe, sei lá de onde é que elas não têm boca, sabe? Olhando para o Fox. A gente tá procurando Nevelindor. O que querem com o senhor deste templo? Bater um papo com ele. Quem são vocês? Nós somos servos de Asmodeus. Quando você faz isso, você começa a rodar, brilhar, rodar, brilhar e rola a iniciativa. Eu tentei, gente. Viu só? Eu fui diplomático, eu respondi as perguntas. Quem foi intolerante foi eles. Ah, exatamente. Criar uma macro pra rolar a minha iniciativa e a do imprestável juntos. Ué. Tá, beleza. Pera, pera. Pronto. Tô pronto. Primeiro Nagy, é você, Dalek. Eu tô com o cover aqui, onde eu tô? Tá. Posso entrar stealth e correr pra debaixo da mesa? Pode. Então eu vou fazer isso. Eu entro stealth e corro pra debaixo da mesa. Só rola um stealth aí pra gente. 33? Tranquilo, rola 12 Miss Reception. Então eu vou pra cá. Correndo assim e sentindo debaixo da mesa. Ninguém percebeu. Pois. Vez deles. Esse aqui vem até você. Começa a olhar pra você, Falcons. Começa a brilhar. Brilhar muito forte, assim. Que os servos do inferno seguem-se perante a radiância do céu. Brilha muito, muito forte. Rola... Flashbang! Rola fortitude. Shit. Todo mundo ou só o Dalek? Só o Teras. Só eu? Acho que você quis dizer só o Falx. Só o Falx. Ah, ok. 18. Beleza. Beleza, você passou. Tipo, senão você teria ficado cego pra alguns instantes. Choca a mão na frente, assim. E a radiância do céu não é o suficiente para acabar com a sua visão. Pera, a sua vez. Consegui usar a charge nesse ou nesse? Consegue Nos dois? E no outro, nesse aí tem um falcos à frente, você consegue Tá, então, farei isso Charge! Correndo, dá uma pancada no bicho aí Você acertou O seu matar é mágico, né? Sim, mágico Beleza Não é evil, mas é mágico É contra a Magic, só Dá uma pancada neles, deu uma variada, assim, sabe? Você vai lá na direita, ficou bem danificado 3 do UFO NIT 3 Exatamente, que você bateu Cara, ele começa a brilhar também E fala a mesma coisa Cegarás-se diante da radiosidade do céu Rola a fortitude Quanto foi? 15? Você não passou Deixa eu ver se a magia faz Só é posta Está a magia bem fraquinha Se pá, ela destrói quem tira 15 Beleza, você está days old Você tem menos um Ah, days old? É, é close to perception Guelius, sua vez Luteroz olha para o bicho e fala Really? É Consegue É bem isso mesmo, sabe? Tipo Really? Você faz? Você acerta 17 de dano E você vem e desce a espadada nela Puff Ela dura uma variada, assim Fawkes, sua vez Ok Eu vou Remover para cá E Prayer Barinha de Prayer de novo Valeu Os caras tem aqui, né? Espaire resistance Eles têm Espaire resistance Fala para mim Quatro Que essa level Cheques Um Dois Três Quatro Você não falou nenhuma delas Você não falou nenhuma delas Mas para mim a magia é mais para a gente do que para os outros Sim, sim, sim Sim, sim Eu entendo Emprestar vai fazer alguma coisa? Não Só quero que ele fique vigiando Beijo número dois Bem, o número dois ele vai voando até aqui Olha para você, Teras Começa a brilhar Mas fica mais vermelho E do centro dele ele dispara um raio de fogo em você Eu tenho feito um negócio aqui? Não tenho? Aí eu rolo Espera aí Oito Será que eu não fiz isso aqui? Poxa Só ser de toque e eu errei Ralei um no dado Spy ou fumble? Aí tá Ser de toque eu acho que eu pego, né? Pega Beleza Então não foi um fumble de magia Seria bom se fosse E Leon, sua vez? Eu vou sentar nesse bicho aqui e vou gritar pro pessoal Avisa o pessoal de mim Avisa sim Beleza Esse cara ele vem até aqui Ele começa a brilhar também Eu poleio, peraí Polei alguém? Ah? O que aconteceu? Não sei Eu poleio o cara Deixa eu ver se eu passo nesse level check Pra não acessar a oportunidade ou fazer a magia Ahn... Seis Não brilhei Não, não perdi a magia Começa a brilhar, 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 brilhar Vem até vocês Dispara Burning Hangs Rolem reflexos dos dois aí Como que ele não tem o Burning Hangs se ele não tem mão? Tá queimando as tolas, mano Não sou eu que faço isso, cara Rolem aí vocês dois Salks e... E... E Helios 13 Passou Reflexos Aham Ok Você toma metade, você toma 8 Toma 3, na verdade, né? Por causa da resistência Aham Fala aí, reflexos, Helios Beleza, você toma 16, seu doeu 16 de dano O primeiro dano que ele toma aqui Discipar Discipar, é Beleza, agora voora virou de vez Agora você, Dalek Agora você é o correto Tá, eu consigo dar passo de ajuste pra cá? Você vai sair de stealth pra fazer isso? Sim Eu sairia de stealth Consegue Tá, eu posso dar um full attack então? Tipo, primeiro bate nesse Depois eu dou um passo de ajuste pra cá E bato nesse? Se você não pode ajuste, pode, pode Tá Uhum Vou fazer isso, então Full attack no... Primeiro no bicho Depois se ele me cair Independente se ele cair ou não Eu vou pro próximo Beleza Então, manda bala Deve tá indo, eu acho Deixa eu sentar de novo Nossa, travou ruim Tá meio lento aqui Agora foi Beleza Foi dois, né? Considerando só o primeiro Então acertou Ele não tava te vendo a princípio Então foi isso aqui de dano, né? 25 Sua arma é mágica? As duas são Beleza Beleza, então Você matou o primeiro Você vem aqui E Enfim que a sua Sua adaga pelo meio dele Por trás Atravessa esse escudo dele Ele para de brilhar E cai no chão Morto Segundo eu passo de ajuste pra cá E bate no de baixo Beleza, você acertou Você não está mais invisível Então é só ataque normal, tá? 10 de dano Caio Eu bati primeiro no Dutero Depois eu que vim pra cá Pra pegar o flunk Ah, ok Entendeu? Entendi Entendi Você matou os dois Então você bateu num Pegou esse que ataque nele Aí eu perdi o stealth Só que eu peguei o flunk do próximo Deixa eu ver uma coisa aqui Essa é boba Então você acertou sim Você rolou 30 No primeiro ataque, né? Então você matou sim Senão eu teria a cover da mesa Não, tranquilo Mas você se matou os dois Então você pfff Enchou o Daganon Ele murchou Foi aí, pegou o flunk Atacou e matou Tchufff Dalec caece Dalec caece Exatamente Cara, sua vez Você acabou de perder seu kill Ah, tem mais aqui Bota nesse aqui Manda bala O 10 hoje dura quanto tempo? É um minuto Ah, sim Então cara Você ia bater nele Mas você tá meio cego ainda Daquele negócio Você acabou Chegando errado Assim, batendo Na mesa Destruiu a mesa Mas não conseguiu Bater a criatura Galio, sua vez Cara, aumenta um pouco o microfone Eu vou tentar ali Onde está o Teras Deixa eu ver Tem um bicho do seu lado Tem Ah, é verdade? Tem um aqui Tem um do seu lado Só Descer espadada nele Dá um foto aqui nele Beleza Você Tá com o prayer, né? Tá com o prayer Deixa eu ver Acertou os dois golpes Você matou ele FAAH FAAH Dou as pancadas na espada E destruiu o cara Tchufff Apaga assim Murcha E cai Apagado no chão Bem, esse cara morreu Imprestável fazer alguma coisa Vigia, né? Aham, ele tá vigiando Falck, você faz alguma coisa? Né Tô de boa aqui Só passo turno mesmo Bem, em vez dele Bem, ele vai tentar Ele vai atacar você diferente Ele começa a ratacionar Zzzzzz Tipo uma serra Ele ataca com as serras dele, sabe? Zzzzzzzz Caralho Meu senhor Que serra é essa? Ele explodiu o templo E elas queimam também Aham, 19 te pega Não Faz nada E leão, de sua vez Faz alguma coisa? Vou me assegurar Que esses dois leões mortos Vão com Beleza Esse cara tá morto Não faz nada Dalek Pera, você precisa de ajuda? É... Pra acabar mais rápido Tem um negócio no meu olho ainda Eu consigo passar aqui embaixo Debaixo da mesa Pra pegar stealth Hum... Não sei Acho que não Eu vou lá e bato Tem que terminar o turno Na ação de stealth Manda bala Você vai andando Entra embaixo da mesa Vai até aí Baixa nele E 10 de dano Essa lag é mágica Então ele tomou dano inteiro Teras, sua vez Na verdade, perdeu CA Muita gente pra gente Menos 2 de CA Só vez Só vez Teras Agora o bicho tá Não sei o que você sabe O Dalek bateu no jeito Que o cara tomou Meio 1 Agora sim Pega 22 de dano Tô com 5 de vida Gellius Isso é o mágico Não dá o que fazer Muita coisa daqui Não dá o que fazer Deixar de vestir um tênis Da charge Eu não tenho uma mesa Não Ah, você pode tentar dar um tiro de arco Mas não tô na frente Dá charge na mesa Dá charge na porta Eu vou dar charge Não, cara Tem uma mesa Você não pode Emprestar faz alguma coisa? Não, né? Só vigia Eu também Bem, vez do bicho Bem, ele concentra Pra comprar a magia na defensiva E eu acho que ele perdeu a magia Isso seria assim Eu fiz Isso seria Não conseguiu dar Burning Hands E Leon faz alguma coisa? Imagino que não Não Dalek Ah, é Acabar mais rápido Falta aqui Beleza Agora tinha dois zoom Aí eu mato Teros Não Não, quase Não, aí vocês Dá mais dois golpes E estraçalha a criatura Completamente Acabou o combate Acho que eu tenho Meu favorito Outsider Tipo Este local aqui Parece uma espécie Saia de reuniões Cheio de papéis Conotações Então, Caio A gente só tem Quinze minutos Eu sei Por enquanto A gente continua Por enquanto É melhor Não Acabou Bess acabou de cair Calma aí Bess É a nossa internet Tá caindo Ou é o OBS Que tá caindo Olha, eu acho que sou eu Porque, tipo Deu uma travada legal No que você tava falando Passou um segundo O OBS caiu Cês tão tendo problema Com o cabo de rede Eu acho que é Eu acho que o cabo de rede Não foi o problema Tá Beleza Eu vou Eu vou ver se eu Consigo passar aí Pra resolver isso depois Tá voltando Eu acho Eu vou encerrar então Já que Só fechar a sala Primeiro Tá Pior que agora Tens a mim acabar Que esse negócio Tipo, sei lá Em uma hora Acaba essa aventura Ah, susto Pelo menos acabou Você pode fazer um hiato Pra preparar o Segundo livro O problema é a próxima Estrins ser muito pequena Oi? O problema é a próxima Estrins ser muito curta A Estrins ser pequena Eu não vejo exatamente Como problema A gente sempre pode Encher linguiça depois Pode ser Acho que tem bastante Coisa pra resolver também Do Vengece A gente pode fazer Subida de nível Fazer o Questão de background Criar tem mágico Venda e loot Exatamente Bem Então Nessa sala Como eu falei Pra vocês Antes de serem Interrompidos Portamente Pela queda Vocês veem Vários papéis Anotações Mapas Vários Intel Aí em cima Da mesa Da Glorious Reclamation E no centro Da mesa Tem uma espada Enfincada Eu vou olhar a espada Ó Mapas das montanhas Menedor Na mesa Detalham Quais locais De mineração Estavam interessados Em aliar Second World Reclamation Além disso Uma belice Estada Está encrustada Na mesa Nivelada com a superfície Rola Spellcraft Pra mim Stefan Ou Craft Espadas Craft Charmers Caralho Eu estou rolando Muito porco Hoje Você não sabe Que é É mágica Você não sabe Que ela faz Mas ela está Enclustrada Na mesa Pra tirar ela Tem que quebrar A mesa Não é um problema Pra vocês Eu acho Exatamente Respeitam a mobília Eu tenho um martelo É uma espada Mais dois Só isso É Espada longa Mais dois Longstord Mais dois Gellius Gellius Acho que você ganhou Uma espada nova Cuidado Ela é duas vezes Mais afiada Isso é perigoso Pra mim Bota Perigoso Nisso Imagina a gente Dar uma Mais cinco Vorpal Faz isso Só naquela parte De enhancement Coloca dois Em vez de um Marca no loot Que ele pegou E tem bastante papel Intel Que vocês querem Pegar e tentar Vender pra alguém Tentar usar Pra alguma coisa Eu vou juntar Essa papelada Pra mim Só anota aí Fael Vamos garantir Mineração Vai mandar minério Pra mim E tem uma última Porta aí Nessa sala Já vai abrir Essa porta Pode abrir Pode abrir Dalek Trap Perigos Etc Trancada Você não encontra nada Demais Tá apenas Trancada Tá apenas Encostada Tá entrancada Vem aqui do lado E falou que Tá lá Tá aberto Eu vou abrir Uau Cara É basicamente Um armazém Cheia de caixas Era um armazém De comida Sabe Uma dispensa Mas provavelmente Divido ao cerco Ele tá um pouco Exaurido E Começa Uma escada circular Que parece Vocês estão basicamente No Na 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 Aquela parte Sabe Do castelo Tipo Como que eles chamam mesmo Não tem nome pra isso O dojom Do castelo Sabe Aquela parte Interna do castelo A torre A torre da trombeta E tal E que sobe Pro parte final Então E aqui Tem uma escada Circular Que começa A circular Em volta Do castelo Na torre principal Vocês estão No meio Na base Da torre principal Do castelo Beleza Tem essa escada Podemos Parar por aqui Beleza Pessoal Muito obrigado Pra quem nos assistiu Hoje Obrigado Vamos ver quem tá Aqui até o final Com a gente Obrigado Carregando Aqui Tá devagar Indisponível no momento Começa aí Então Belial Obrigado ao Belial Obrigado ao Augustelos Obrigado ao Fabio Ente Ao Furiano X Vou jogar Vou jogar Oi gente Oi gente Oi gente O Antrax Tá aqui mais cedo Não lembro Eu acho que não Eu acho que ele não apareceu Hoje à tarde O Gabriel Vargas Que tá aqui no YouTube O Augustelos Também tava aqui Deixa eu ver quem mais Nossos novos seguidores De hoje E valeu mesmo E continuamos Terminando Falta muito pouquinho Pra acabar essa aventura agora Falta tipo uma hora Eu acho Teve um cara que entrou Achou legal Depois achou chato Foi embora Eu acho que foi uma coisa rando Mas tipo Sério mesmo Valeu pro todo mundo Que sempre acompanha a gente E tá aí Obrigado por ficarem Com a gente aqui hoje E pro todo mundo novo Que chegou também Tipo A gente joga bastante Coisa de D&D Pathfinder É o nosso foco do canal Então Essa é a campanha Evil que a gente tem aqui E a gente tem uma outra Campanha que é exatamente Contrário dessa Que a gente joga com os heróis Desse mesmo Plot que tá acontecendo No mundo E é isso Dá uma curtida Dá uma olhada lá Crianças vão passar isso em casa E quando quiserem Sempre aparece aí A gente tá sempre jogando Segunda-feira Talvez tenha Black Crusade Com o Stefan E Apareçam Acompanhem Que a gente tá sempre por aí E é isso pessoal Valeu aí Valeu Valeu